Obrigado. 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 Conta Superbet88 Vou falar pra você E mandar meu abraço lá pra Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul É o nosso parceiro Rodrigo Vou falar da H.S. Consórcio Uma empresa do grupo Erval e pra atender você melhor Agora está aqui em Indaiatuba Com escritório próprio na rua Silvio Ferreira Do Amaral, número 47 Na C.C.A.P. em Indaiatuba E os telefones pra você agendar um horário Pra estar indo lá conhecer E participar aí Como que faz pra você ter aquele consórcio É esse aqui, anote aí Esse é do Rodrigão, hein O homem tava on, viu, pica-pau Junto com a Renata Fan, Renata Fan 2 metros de altura Rodrigo 1,50m batendo no imbigo Até eu queria relar no imbigo daquela mulher Ah, meu Deus do céu Ai, se eu tivesse esse dom, viu Então é isso aí, né, galera O telefone do Rodrigo é o 998-205-655-54 E tem também do nosso parceiro Eric Que trabalha conosco aqui, ó Do Eric, que se você quiser aí fazer uma consulta sobre consórcio É o 19-9824-288-97 Fala com o Eric E se você também tiver alguma dúvida E não tiver conseguindo falar com algum dos representantes Você dê uma ligadinha lá Através do telefone, ó 19-3825-0022 HS Consórcio Consórcio, sua melhor opção Grupo Marquinho Despachante Corretora de seguro Despachante Autoescola Tudo, tudo em um só lugar Você não sabe onde fica? Eu vou falar pra você Avenida Francisco de Paula Leite 1202 na CECAP Em Indaiatuba O telefone WhatsApp é esse aqui Anote aí, ó 19-3894-2588 Grupo Marquinhos Lembra você Que a sua habilitação Em até seis vezes Toda a documentação do seu veículo Em até dezoito vezes Grupo Marquinhos Qualidade Que te acompanha MA Pintura Você precisou aí pintar a sua casa Ou também o seu comércio A sua indústria Até a calçada Que você mora MA Pintura Faz tudo isso pra você Você pode estar dando uma ligadinha lá Sem compromisso E ir marcando lá Com o nosso amigo Marquinhos Ou com o Alex Através do telefone WhatsApp Dezenove Nove 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 cinco Dez Quarenta zero nove Se estiver ocupado Vai nesse aqui, ó Dezenove Nove 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 quatro sete um Meia três Zero cinco MA Pintura Colorir os céus E os sonhos de você Aqui de Itatuba E da região GVC GVC Vestindo você Na Rua de Zé de Campos Nove cento e cinco Antiga setenta e oito Aqui no Jardim Morarão Sol GVC Lembra você Que lá você tem Crediário próprio E quando você chega lá Fala que ouviu Na Amadora Zona Sul Você tem um super desconto E se você quiser também Tem uma água lá Que passarinho não bebe Só o DJ Pica-Pau Quando vai lá Que bebe essa água aí Então vá lá Converse com o Geraldo Não beba da água do Geraldo Que se você beber Você vai voltar direto E aí você vai largar Até o troco lá GVC Vestindo você Abração aí para o Geraldo Para a sua esposa Viviane E todos os clientes E amigos Da GVC Opa Acreditou no trabalho Da Amadora Meu Deus Se ele mandou o PIX Depois não pega o telefone O importante O importante é cair na conta Vamos passar depois O treinador O treinador do Manchester Já chegou por aí Você viu os meninos ontem Fica de fora Que depois você vê eles É isso aí galerinha Agora para valer Nossa programação Falamos aí dos nossos parceiros E amigos E daqui a pouquinho Nós vamos pegar a palavra Dos nossos convidados E logo em seguida Nós vamos aí Fazer um apanhado Uma pincelada De tudo o que rolou Na décima quinta Copa Vila Vai Que campeonato é aquele Rapaz Teve um jogo lá ontem Que jogo foi aquele Amigos do cachorrão E correria Melhor jogo Da competição Apesar como O time do LBC Manchester Ganhou de 5 a 0 Mas pegou uma galinha morta Lá Um gato morto 6 a 0 E aquilo ali Vai dar só a minha bode Quem não sabe O que é a minha bode Gente Eu vou falar para você Que o senhor não é A minha bode Aqueles bode Que não tem coragem De caçar um capim Para poder comer Aí o dono vem Bota um pouquinho De mia Assim numa panela E coloca para ele Ele come igual Cachorro deitado Então é alguns times Desses que está aí Na Vila Havaí Que eu vi ontem lá Coitado daqueles ali Vai ser ruim no inferno Beleza Aqui eu não passo Melhor o bigode E o gato Se dizer que o Bolinha Está falando muitas neiras Vem aqui Senta comigo Prove que o seu time é bom Mas se levar de 6 Não vem não É por aí DJ Boleta Vai falando aí Boleta Vai falando Que nós vamos regulando aqui Vai regulando aí Quanto isso Galera Está chegando bastante gente Daqui a pouquinho A gente vai ler os comentários O Josué Os comentários são assim Está baixo Está baixo Está baixo E está chiando o som aqui Pelo menos o meu ouvido Aqui está foda Talavrão aqui Foda pode falar Só não pode mandar Outro lugar Mas foda pode Aí o seguinte Agora estou sem som nenhum No retorno aqui Tá pica pau Galera está chegando aí Daqui a pouquinho A gente vai ler aí Todos que estão passando Por aqui Aqueles que dá Porque a audiência é rotativa E a gente sabe Que é complicado Você ler aí Todos que mandam Aí a gente vai dar Aquela pincelada aí Beleza Eu vou começar o programa Dando meu boa noite Aqui Do meu lado direito O homem das palavras molhadas Hoje você não vai sair Na contramão não Porque da última vez Que você veio aqui Se o seu guima não lhe carrega Eu não sei o que seria de você Viu meu amigo Boa noite Paraná Seja bem-vindo mais uma vez Na amadurazonasul.com A dez da web Boa noite pra você É o pica pau DJ É o Eric E a galera que está Presente aqui hoje Casa cheia Hoje o Bob vai bombar E uma boa noite Aos internautas Que estão seguindo a gente Acompanhando a gente E vamos falar de tudo um pouco Gostou da estreia Ontem da primeira rodada Da Copa Vila Foi excelente A estreia foi legal Foi o que esperava ontem No início do campeonato Um jogo Grandes jogos Com algumas goleadas E o bom de tudo É a torcida Torcendo mesmo Você via lá Família Criança Pessoal tudo Feliz da vida Torcendo para os times Uma pena que os times lá Tomou Uma chinelada grande Mas o jogo O jogo bom Foi o que empatou lá Dois a dois Correria Os meninos jogam a bola Com o Hélio Cachorral Foi o melhor jogo da rodada Muito bem Paraná Daqui a pouquinho Nós vamos desmiuçar Esse time Porque aqui nós temos O resultado Temos também Os craques dos jogos Que rolou lá ontem Realmente O pessoal lá Que foi eleito Pelos organizadores Como craque da rodada Tinha que merecer mesmo Porque tem um rapaz Que vem de Campinas Que jogou Pela equipe do LBC Joga uma barbaridade O que ganhou também Pelo Hélio Cachorrão Também Ali acho que Os escolhidos Mereciam Agora vamos pegar Uma palavra Do Dau Dau para quem não conhece Ex-goleiro E hoje Atua como Árbitro de futebol Dau também está trabalhando Na arbitragem Com o pessoal Da associação de árbitro De Capivari E Montemó Dau Ou está trabalhando Também pela Aldai Que é a associação de árbitro Daquilo da Tuba Qual é essa O presidente É o José Carlos Que ontem também Estava lá na Vila Bahia E a gente vimos O pessoal de Hortolândia Ontem na arbitragem Lá fez um trabalho Beleza Mas o senhor Laércio Também rapaz Está com o cabelo Tão branco Que nem o velho da lancha Está quei nele Ele não está aguentando Apitar jogo Mas nem no campeonato De sete society Que não corre Quem anda no meio Ele deu cãibra Andando no meio Leza um abraço A primeira rodada Onde foi a abertura Onde foi a homenagem Ao ex-jogador Lá E o que comandava A Vila Camatari Que é o Babu Então fizeram Esse campeonato Em homenagem a ele E também tive o privilégio De poder estar Apitando a final Então isso é um privilégio Muito grande Para um árbitro E também estive trabalhando Ano passado Na arbitragem Lá em Capivari Podendo fazer Da primeira a nona rodada E tive também Em Porto Feliz Fazendo uma semifinal Então foi um ano Muito produtivo Um ano de aprendizado E se Deus quiser Esse ano A gente vai estar aqui Em Indatuba Fazendo a Copa da Amizade A gente vai estar falando Um pouco Depois da especial Da série A1 A série A2 A série A3 E é isso aí E graças a Deus Tem dado tudo certo E a arbitragem Aqui em Indatuba Está de parabéns E eu estive conversando Hoje com o Chuteira Um dos responsáveis Pela arbitragem Falei que ia estar presente aqui Ele também mandou Um abraço a todos aqui Falou que Assim que surgir Uma oportunidade Eles vão estar Trazendo a bancada Cheio de árbitro Para poder falar um pouco também É, quando essa arbitragem Chega aqui Primeira coisa que eu vou fazer É ligar para o Nosso chefe de segurança Pública da cidade E mandar umas viaturas Para botar uma montoeira De ladrão Tudo num corró Num corró só E carregar Porque a arbitragem Da tuba aqui O nome mais chamado Vai roubar Falou um árbitro De Indatuba Eles apresentam Bolinha Isso aí é brincadeira Arbitragem Eu sei que tem muito Que gosta de mim Mas tem muito Que me odeia Mas é recíproco O carinho que vocês têm Por mim Tem por vocês Cambada de rato Só mais uma colocação Bolinha É muito importante Porque o árbitro Dentro do campo Não é muito bom Aparecer Quando o árbitro Não aparece É sinal que ele fez Um bom trabalho Mas é assim Geralmente eu vejo Assisto Acompanho Amadora Pela Facebook Sempre que vocês Estão ao vivo Aqui Todos os dias Da semana Que vocês fazem Segunda Quinta Se eu não me engano E eu vejo Que vocês trazem Diretores de equipe Jogadores Dirigente Presidente Das equipes E os árbitros Às vezes Não tem como Defender Ou falar alguma coisa E hoje É uma oportunidade Para a gente Colocar algumas coisas A limpo aqui Para saber Como que está As coisas da arbitragem Muito bem Eu falo da arbitragem E o Pica Pau Mas a gente fala Brincando aqui Tem uns parceiros Que já entrou por aqui O Deminha O Deminha é o cara Você está falando brincando Mas eu não estou Gostando da brincadeira O Deminha Ele tem olho de lins Ele não precisa nem fechar Um olho Para ele poder ver Se o cara está impedido Ele é o VAR Do futebol amador Em Datuba Deminha Meu abraço Para você Mas eu falo aqui Tem uns árbitros bons Mas tem uns aí Que se passar longe Da arbitragem Dos campos Como a Chate joga Eu agradeço Porque tem uns aí Que não dá nem para Depois quando eu trazer Eles aqui na roda Do bate-papo Aí eu esclareço O que é bom E o que é ruim Se eu falar Eu vou engolir o microfone Mas vamos por aí Dizem Pica Pau Na hora que você estiver Podendo aí Ler os recadinhos Porque está caindo A enxorrada aqui Não precisa acompanhar Vamos lá então Vamos lá Ó o TW Ferraz Está curtindo aqui Falou Realmente tem nove a mais aí Por isso que eu não consegui Falar o zap do cara É brincadeira meu brother Josuel Cícero Está baixo aí Está baixo agora Já não está mais Viu Pelo amor de Deus Os que estão baixos Eu vou falar só o nome Dino César O Thiago Cardoso O Gil do Marini Boa noite a todos O Gil do Marini Que é lá de Capivarino É o goleirão do América Vixe a mesa Está pequena e pesada Isso que você não viu As laterais da mesa ainda Meu parceiro Porque tem gente Sobrando aqui dos lados Viu Eron Silva Sandrinho Está tomando água É um milagre Quem que é o Sandrinho aí É Ergueu a mão ali É realmente Eu não conheço O cara está falando aí Essa água do Sandrinho Está batizada O Carlos Henrique Pereira Está falando Solta o som Pica-pau Ademar Pereira É um árbitro Está curtindo aqui Vulgo Deminha Ela ia falar o apelido Mas não pode Acabar o processo Natan Vicente Chamar de galo cego Dá processo? Dá processo Não pode chamar Só enxerga de um lado Natan Vicente Te amo Jogador do América Ou do Manchester Caramba Os caras já começaram A se revelar Aqui o Gil do Marini Para cima LBC Dino César Fagundes da Silva LBC que deitou E rolou ontem No primeiro jogo Da Copa Da décima quinta Copa Vila Bahia Seis Foi seis né Boleto Isso mesmo? Foi seis Seis Era para ser sete né Adriano Adrianinho Bolinha Foi um prazer Jogar com esses meninos Domingo Ah o cara gostou Edson Oliveira José Carlos Dal Um dos melhores árbitros Da região E já começou também A nelação aqui Boleta Deve estar pegando Um jabá lá Para falar bem de árbitro É Fabio Urbano Alves Boa noite Maele Cristóvão Boa noite Boa noite Tiago Oliveira Um abraço Para meu Pai Rudney Tá curtindo o paizão Por aqui T.W. Ferraz Gil do Marini De novo Matheus Santos Aqui tá de boa Tá vendo Por que o áudio tá bom O volume do celular também Ajuda na hora de ouvir Não sei não Tem uma ligadinha E a mulher E a mulher A namorada Tá do lado Não pode escutar Deixa no baixo E fica nessa aí Eu falo Porque eu já fiz isso aí Antes Viu gente Tá bom Minha mulher Não tá escutando Não me vê Só vai me ver Quando eu chegar Em casa Tá tudo certo Se eu falar uma coisa De você hoje Cara Que era meio dia Eu passei ele em cima Na avenida Sua mulher tava indo Lá pro lado do centro Lá de uniforme Mas era minha mulher? É Tia Rosa mesmo Certeza que ela Ela e aquela morena Que anda junto com ela Que desce ali no ponto ali Tava a pé William 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 Sandrinho Joga pouco Vamos nessa né DJ Pra cima Vamos lá Daqui a pouco Nós apresentamos os jogadores Os atletas Fala agora um pouquinho Paulão mais uma vez O diretor do Manchester Esse é atuante Eu perco todos os jogadores Menos o meu diretor Esse aí o jogador Sai tudo O diretor Corra até E o meu Pica pau Pessoal daqui Da Madura Que dá espaço O que aconteceu É pra isso Mas O dentro do grupo Eu tô aí Tô vendo O que tá acontecendo Pra poder Você ter um time Um momento Depois é isso aí Você participar Interagir com o pessoal Eu tô ali Eu tô sempre presente Juninho Fechou? É isso aí Paulão A expectativa Pra esse 2023 Aí né Esse ano Né Só por enquanto Feito esse ano Né Eu como presidente Você como diretor Não tiver Não tiver Há E aí Um centavo para um jogador, para outro ele está com mentira Eu acho que tudo é um trabalho Mas é a longo prazo, não é de hoje Eu no passado eu joguei bola no Manchester Quando começou o Manchester Eu tive a honra de ser campeão no Manchester Entendeu? E hoje sou um diretor Quantas pessoas que passaram Só que nem todos querem seguir o ramo do esporte Agradecer o Dal Da parceria que nós fizemos Através dele Agradecer o menino aqui Que está chegando com nós O que chegou, daqui a pouco vamos apresentar esses meninos aí Cara Isso é grandioso para quem mexe com o futebol É a parceria que eu tenho com o LBC Na Vila Havaí E às vezes você escuta um comentário Mas você tira para você Você guarda para você, entendeu? Você vai até onde? Onde nós provemos até onde nós vamos Entendeu? Pessoal, aqui eu diria Está acompanhando aqui Falando que o áudio parou Voltou o boleto Voltou Voltou Não, está rolando Vai lá Está rolando aqui Que rola É que algumas pessoas reclamam Mas o áudio chega E agradecer o pessoal de Campinas que vem Para jogar para nós no Manchester Junto com o LBC A correria do Rodrigo A minha correria Não esquecer também A correria também que faz o O menino que mora do lado da minha casa Que se preocupa muito Né? Se preocupa muito com o time E é assim O time funciona assim Um dia eu vou estar na beira do campo Outro dia eu não vou estar Mas a gente tem confiança naquilo que tem Para você ter ideia O treinador do Manchester É um menino que tem É mais novo do que a minha filha do meio Que é o Galego Que é um cara muito esforçado Com 27 anos Parou de jogar bola para Escalar o time Mas ele também era ruim, né? Parou Ele também é Porque estava na hora, né? Ele já perdeu um dedo do pé E tanto da bicuda com o pé esquerdo A melhor coisa que ele fez foi parar Deus livrou Ô Boleta Uma tragédia no futebol Boleta, você mandou aí O link para a rapaziada aí? Mandou? Mandou Tá aí no grupo? Já não Eu mandei e compartilhei Mandou aí? É Ô pessoal É o seguinte Vocês que estão entrando na live aí E não inscreveram ainda No canal do Youtube da Amadora Dá aquele apoio para nós aí, né? Nós estamos precisando No mínimo 400 inscritos Para nós começar a fazer Transmissões aí Por toda a plataforma digital da Amadora Principalmente pelo Youtube Que hoje é o maior canal De comunicação Que a gente tem Facebook Nós já fazemos essa operação Pelo Facebook Mas nós precisamos Alcançar no mínimo 400 inscritos Então vocês aí Compartilha com a galera Mete o dedo lá E dá aquela moral Porque é amadorazona.com Na Copa da Amizade Também nos campeonatos Amadores Da nossa cidade A gente vai estar aí Fazendo transmissões Ao vivo Mas para nós fazer Através do Youtube Precisamos no mínimo 400 inscritos aí Então Não tenha dó Manda para a galera Mesmo quem não gosta da gente Nós também não gostamos De quem não gosta da gente Mas dá para o dedo lá Beleza? Boleto O Eric está postando aí Nos comentários aí Está mandando aí Mandou agora o link Do Youtube Vai mandar o do Facebook A galera aproveita Já entra por aí mesmo E já vai lá Se inscreve no canal Lá viu? Tamo junto Família Anderson Silva Família Manchester Galega aposentou Por causa do dedo Está falando o Emerson Moreira E agora ele não vai Voltar mais Viu? Guilherme Custa 600 reais Um dedo Guilherme Caetano E tem mais É que o Manchester É que nem mineiro Vem comendo pela beirada Vai ter surpresa Especial Já está quase tudo no pente Mas você não pode ficar Dando Me ir para a bode Que nem o Me ir para a bode O Bolinha fala Não precisa passar a merda Bigode do gato não Isso que é gratificante Entendeu? Está vindo mais peça E eu acho que nós vamos ter Montar uma grande equipe esse ano Deixa eu mandar um abraço Aqui para o Gaúcho O Boleta Senão ele vai jogar água no fogo O Linário é Gaúcho Nosso amigo Silvão Goleirão do Manchester Abraço para ele É só um abraço Está bom O Willis Santos Estou conhecendo um Esse de boné preto Será que joga mesmo? O Willis que é o vocalista Da banda Piseiro de Ouro Piseiro de Ouro Piseiro de Ouro Junto com o Juninho Boy Nosso brother Ele estava bem Antes de gravar o primeiro CD Veio aqui Gravou um DVD Agora está namorando com o loirão Uma loirona Rapaz do céu Mulher e homem Passou batom nos bestos Você não vai Mas o Willis eu conheço bem Parceiro Moleque bom Willis Você vai vir aí Fazer o tupiseiro com nós Aqui na Amadoras ZonaSul.com As portas vão estar sempre abertas Para você aqui Falou meu parceiro Que aqui nós falamos de futebol E que nem a gente costuma falar As quinta-feiras Nós temos um programa chamado De Frente com a Verdade Esse programa é feito Para a gente poder interagir Levar soluções E alguns problemas Que tem na nossa cidade No seu bairro Você manda para nós aqui Nós temos as autoridades As autoridades têm por obrigação Representar você aí Se for vereador Ganhou para te representar Se for autoridade policial É pago nossos impostos Para ter segurança A nossa cidade E aí diante vai E nessa quinta-feira Nós vamos preparar tudo aí Para nós fazer um programa diferente Chamou, falou Falou e vereador Está aqui Wilson José dos Santos Boleta Mais conhecido aí como Índio da Doze O som está bom Está meio rouco Mas meio rouco É porque hoje é segunda Viu pai É difícil a voz Mantendo segunda Para nós mandar aí Um abraço Para toda a galera Do Madre A torcida Espera aí galera Fique tranquilinho Que agora nós vamos trazer O Homem Fera Para falar um pouquinho aí Mas o pessoal do Madre Está por aqui hoje Depois nós vamos estar fazendo Um programa especial Com essa galera Para estar falando Todos os projetos deles Lá da cidade de Salto E viei aí hoje Conhecer os estúdios da Amadora E pelo que eu entendi Vieram ver o jogador nosso aqui Para botar a estratégia lá Se eu sei que ia acontecer isso Eu ia falar para eles Espera nós no outro bloco Rodney Seja muito bem-vindo aí E obrigado aí por você Vim participar Desse programa conosco Hoje aí AmadoraZonaSul.com Como a gente costuma falar Está de portas abertas Não só para os clubes De Indaiatuba Mas sim da nossa região Bolinha Eu agradeço Imensamente pelo convite Poder Levar o nome Do nosso time Madre Paulina Na cidade de Indaiatuba Certo? Agradeço o Dal Pessoal Todo mundo da mesa É uma satisfação imensa Poder participar Do bate-papo aqui com vocês E que Deus abençoe aí Nossa chegada Nosso time E agradecer por vocês No próximo dia Dia 5 do Do mês de fevereiro Nos visitar No campo do Avenida Fazer esse amistoso Tão grandioso Nós somos hoje Uma equipe da Da série C Com planejamento de série A E nosso objetivo É poder enfrentar Os maiores Os grandes E graças a Deus Tivemos essa oportunidade Espero que Que consigamos fazer Um bom jogo Uma boa apresentação Que tudo seja Em paz Com lealdade Com tranquilidade E que seja apresentado O melhor futebol possível O nosso objetivo é esse É isso aí Falou tudo Falou o Rode É começando devagarzinho Que a gente alcança Nossos objetivos Eu costumo falar Que a gente só pode Colocar o chapéu Até andar mal ao alcance Quando a gente resolve Botar um banco Ou uma cadeira Não sabe que Corre um risco de cair Então Você está no caminho certo Esperamos aí Que no próximo domingo A equipe do Manchester Posta Está indo visitá-los Na cidade de Salto E fazer um bom jogo Se vir com a vitória Para cá Melhor ainda Nunca gosto De falar para o meu time Vai lá Jogue para perder Jogue para ganhar Não importa Série meia a zero Não Fique tranquilo Que vocês vão ser Bem recebidos Nós estamos fazendo De tudo Para poder receber vocês Da melhor forma possível É uma satisfação Igual eu falei Igual você falou Do planejamento Nós estamos Hoje nós estamos Na Série C Nosso objetivo 2024 2024 Poder jogar a Série B E 2025 Poder jogar a Série A Igual você falou Estamos Traçando o nosso caminho Com humildade Com lealdade Com tranquilidade Respeitando todos os adversários E é isso Nosso objetivo É levar o nome do Madre No maior patamar possível Muito bem Quem está também Curtindo a programação Da Amadora Lá no Morro Doce Em São Paulo É Rose Dalto Mandar um abraço Para minha prima Estava curtindo a Bahia Voltou toda a queimadinha Das praias Prima Beijão para você E para todos os nossos Familiares aí De São Paulo Estão sempre nos acompanhando Quem está curtindo também É a esposa do Paulo Paulão para quem não sabe É o homem que mexe com mel Indaiatuba Que é a Piara O Levatos Um dos melhores mel De Indaiatuba Fala nisso Tem dois mel Tem dois mel para entregar para o Paraná Um para o Silvio Que eles ganharam no sorteio O pessoal começou a falar Que esse pessoal que está frequentando a rádio Está ganhando muitos brindes aqui Eu falo para o pessoal Até hoje eu não ganhei nada Coloca o meu nome toda vez no pacote aí Pega o meu nome e joga de volta Mas é isso aí Precisou de mel Fala com o Paulão O melhor mel De Indaiatuba Quem chegou por aqui Neto Tasca Mas o que vocês fizeram ontem lá Netão Samuca Lanche Fala para o Samuca Voltar a vender lanche Porque na Vila Havaí O mel azedou Abraço Netão Palmeirense Sorrindo de sorriso A orelha a orelha Quem ganhou o título aí Parabéns para todos Torce Mas na Vila o fumo entrou Lá não passa o mel na bigode do gato não Lá você sentar na borracha Sem guspe Beleza Aldo Brites Esse goleiro aqui é um Paraguai O mais brasileiro Paraguai Que nós tem aí Não cata nada Mãe de pau Mas gente boa aí Aldo Abraço para você Ficou de vir aqui fazer uma visita para nós Nós vamos trazer você aqui Beleza Galera Como eu estou falando para vocês Nós vamos estar acertando depois logo mais Com o pessoal aí A diretoria toda do Madre Para vir aqui Fazer um bate-papo da hora Falar bastante aí Principalmente do projeto Dos parceiros Depois eles podem falar aí Das parcerias Que estão aí ajudando o Madre Nesse processo aí De profissionalização do futebol Que isso é muito importante A nossa cidade De Indaiatuba Hoje nós temos o Primavera aí Que está aí a passos largos Para chegar Perdeu Faz parte Foi com o time aí Mal escalado Eu acompanho o jogo todinho Quando eu cheguei em casa Eu entendo de futebol Porque eu sou arco de futebol Estou há 30 anos isso aqui E ontem escalou muito mal Deixou as reservas no banco Colocou no segundo tempo Nosso dogue é o Paulistão O fumo já tinha entrado Então mexeu muito mal Colocou o time mal em campo Mas o Primavera tem tudo Para conseguir o acesso Que a equipe é boa Que dentro de casa Está fazendo o seu papel E aí já pensou A cidade de Salto Também tem um time aí Na elite do futebol E nós ter clássico aqui Salto e tu Que nem já temos em Campina Jundiaí não dá Com o Paulista Para sair daquele buraco O campo já era um buraco Agora acabou de fuder ainda Não volta nunca mais Está na terceira divisão E Deus sabe lá Se não acaba Como nós já vimos muitos No interior Futebol do interior Para ele crescer Hoje talvez melhore Quem que você está no profissional Você sabe que eu estou falando Muito empresário antigamente Acabou com o time do nosso interior Eu ia muito no interior acompanhar Narrei vários jogos Tanto do Primavera Como seleção de ligas Acompanhando aí Pelo ontem à rádio Que eu trabalhava Porque esse baiano aqui Gosta de falar Narra jogo Falar de putaria E bagunça é comigo Nós foi lá Passando o Zé de Rupardo Chegamos lá Larguei uma delegação Todo dia Fomos parar na zona Eu Meu comentarista O cinegrafista Lacei uma zona Paguei uma mão para a zona Num buraco da peste Cheguei no outro dia Para narrar o jogo Dez horas da manhã Eu como não bebo Os caras tudo chapados Meu narrador Que lance que foi Era mais ou menos assim Quem vai em zona Sabe como é Você conta o dinheiro Que ficou todo lá Quase que nós não saímos lá Eu gosto Agora eu não gosto mais Porque se minha mulher Descobri qual era a zona Agora vamos para o que interessa Natan Natan garoto jovem Quantos anos Natan tem Natan pela primeira vez Aqui né Na nossa cidade em Datuba Na rádio amadora ZonaSol.com E hoje Temos o privilégio Eu como presidente do Manchester De ter a honra De ter você vestindo A camisa do Manchester Muito obrigado aí Por ter aceitado o convite De vir fazer parte Da família Manchester Primeiramente boa noite Agradecer o convite De vocês aí Dezenove anos Bolinha Dezenove anos Dezenove anos Ainda tá casado Tá namorando Ah então não tá com a baça mais não Pega Sabe o que tá com a marcha aí Ela tá assistindo Não mas você tá assistindo aí A mãe também A mãe? Como é o nome da mamãe? A mãe dela? Não só a mãe A mãe dela Só tem que falar Manda um beijo pra namorada Os caras vêm aqui Que tem namorada Não fala da minha esposa Depois a namorada Depois quando a mulher chega em casa Fala você é ingrato Não falou de mim Não Vou mandar um beijo pra ele Agradecer Só não faz igual o jogador Outro dia que errou o nome da namorada Ao vivo Foi feio o trem E a mulher do cara Tava dentro do carro Falou o nome da outra Dentro do carro A mulher esperando o cara Quando chegou Saiu a linfóia Falou Desgraçado Você errou o meu nome Falei pra ela Porque ele falou da amante Lá dentro Não, não Dá mais um beijo Maria Obrigado Você tem autorizado A vir aqui hoje Quer fazer o coraçãozinho pra ela? Faça o coraçãozinho também O sinal caiu aqui Os caras vêm aqui O boleto Fica duas horas aqui Esquece de mandar um abraço Um beijo pra esposa Ô Natan Como foi aí Natan Esse convite aí Que pra você vir aí Vestir a camisa do Manchester Uma equipe que você está acostumado Praticamente Acredito que só mais Ouvir Porque nós estamos Numa cidade próxima E os campeonatos São quase todos paralelos Sempre os campeonatos As competições Aqui no nosso interior Como a gente costuma falar Em região metropolitana De Campinas Começa quase todos Quase que na mesma data Sempre no começo do ano E hoje você Vindo aí pra Indatuba Tá disputando uma competição Aqui A primeira competição Aqui em Indatuba Que você tá disputando Ou você já jogou aqui Por alguma equipe? Não O Dalmo fez o convite Aceitei na hora Mais perto o microfone Natan Isso Sabia que o futebol Aqui na região de Indatuba É forte E aceitei na hora Um novo desafio na carreira? Um novo desafio 19 anos Tá voando Tá voando E tem um Um espaço grande aí Eu acredito Que se destacar Como eu tenho certeza Que vai destacar As equipes da primeira especial Aqui corra atrás O jogador destacou aqui em Indatuba Os caras vão e carregam E infelizmente O futebol tem isso Quem tem a bala na goia Quem tem mais condições financeiras Tem que fazer o convite Se o atleta quiser aceitar Tem que aceitar Pessoal Eu não falei Essa camisa que vocês estão vendo Do Madre Paulinho Foi o Rodney Que trouxe de presente Ela é bem larga Porque é do Rodney Mas essa daí Depois ele vai dar uma Pra nós Colocar aqui Mas essa aqui Não volta mais Essa aí é presente Já tá aqui Rodney Obrigado Pela camiseta Ô Bolinha Ele falou voando aí Já me alegrou Já lembrei logo de mim Boleta Ah não Se for falar que você era goleiro Eu vou embora do programa Comentários chegando por aqui Gabriel Gotler Começou a aparecer Esses nomes difíceis aqui Gabriel Luciel Munique Tá por aqui A galera aí Do Superbet 88 Boleta Melhor site de aposta Do Brasil Você já tinha falado aqui Do Pedro Ambrósio Tinha falado da rapaziada Boleta Não É que aí Vai chegando Joilson Mendes Tá por aqui Um abraço pro Natan Que é tímido É Deu pra ver Esses caras tímidos Eles surpreendem muito É dentro do campo A gente tava comentando Aqui em Orfe Né Guilherme mesmo Dos jogadores Que é tímido Pá Depois Entra dentro do campo Os caras viram um leão Natan é fera O Dal é o melhor árbitro A Fabi A Fabi O que que é sua Tão puxando o saco Então rapaz Já que você Você falou Eu vou aproveitar o gancho Vou mandar um beijo Pra ela É minha esposa Pareceu É minha esposa E ela tá esperando O Arthurzinho Aí O Arthur Logo vem Dia 5 de maio Que a pai nasceu Mais um boleiro Aí Falei pra ela Que vai ser jogador Mas não vai ser goleiro E nem árbitro Não vai puxar o pai não Vai ter que ser atacando É que aqui viu Pica Pau Muitas vezes As pessoas chegam Não tem que chegar E falar assim ó Manda um beijo Um abraço Pra esposa Pra namorada Amante ninguém lembra Mas pode ser que o cara Também né Não queira mandar Porque é envergonhado Ou como se diz o ditado né Não gosta de dizer Que é casado Porque tá na mídia E pode ver Que cê sabe Cê não viu ontem nós lá Ô boleta Minha mulher viu aquelas fotos Que cê postou Falou que diabo Foi aquilo lá ontem Essas mulheres aí É que que é essas aí Falei tu tá vendo Que tá recebendo brinde Mulher Abraçou Os locutores Que vos falas Mas já teve caso Chegar aqui ó Tem que bloquear Ligna lá E não dá problema O Eirão aqui ó Mandou eu cuidar bem Dessa camisa Eirão pode ter certeza Tudo que nós ganhamos Aqui na Amadora Zona Sul Nós guardamos Com o maior carinho Porque eu acho Que a coisa melhor Ó gente Cês que tão olhando Pra cima Tem pouca camisa Mas todas as equipes Que tão participando Da Copa da Amizade Vai tá trazendo Nós vamos encher Um varal aqui Porque no dia Que a rádio fechar Eu falei com o Pica Pau Nós abre aquele portão E monta um brechó ali Parceiro Nós não vamos deixar De ganhar dinheiro Não é Pica Pau Jamais boleta Jamais Ô bolinha Aproveitando o gancho aí Eu também trouxe Trouxe uma camisa aí Opa Abre pra nós Que beleza Do Grêmio Do Grêmio Recreativo Ilha Solso E essa camisa É uma camisa que fez Bastante história Aqui em Daratuba Mostra aí O Paraná sabe disso Bolinha sabe O Pica Pau sabe Isso daí Opa Opa Era conhecido como O Grêmio aqui né Time do Sirval Esse time aí Foi fundado em 1980 É uma história muito boa Com o ex Maravilha Feito lá do Ilha Solso Que era o Dud Tal Construções Eu patrocino As costas da camisa O Boleta Quem sabe o Manchester Um dia vai ter esse patrocínio Aí vamos ver Estamos chegando lá Quem sabe né Boleta O homem tem dinheiro Eu até me animei Quando ele falou Quem sabe Quem sabe Quem sabe não disse não né Só lembrando aí O Pica Pau falou aí Do Pedro Ambrosi Aí mandar um abraço pra ele Que ele comentou Ele tá na Irlanda Irlanda? Ó Pica Pau Você viu que a Amadora Quando eu falo Que a Amadora não tem fronteira Maravilha Olha nós não paga pedágio não A semana passada Nós tava aí Deixa eu conferir aqui Você tá na Irlanda Pessoal Que eu vejo Lá nos Estados Unidos Boleta Tem mais gente chegando por aqui Rapidão Jânio Silva Santana Boa noite a todos Vocês são feras O José Carlos Guimarães Boa noite a todos Parabéns pelo programa É o seu Guima É o seu Guima É o seu Guima E vice-presidente da LIDE Que tava ontem lá Depois pessoal Nós vamos falar da Vila Bahia Porque graças a Deus E agradecer mais uma vez Ao doutor Rogério Pontar Ao Marquinhos E o pessoal aí Da organização do campeonato Por ter aí né Chamada a Amadora Pra tá fazendo a brincadeira lá E interagindo com aquela galera Que por lá estiveram Daqui a pouco Nós vamos dar uma moral aí Pra Vila Bahia Décima quinta Copa Vila Bahia Que é o campeonato Um dos mais charmosos Que em Dayatuba tem Então daqui a pouquinho Nós vamos falar tudo E vamos dar andamento Aí pra galera aí Ô Pica Pau Lembrando aí Que lá fora Nós temos o Silvão O goleiro do Machete Sai ali fora Tem uma rapaziada Ali no sofá Boleta Um gaúcho Churrasqueiro Tá fazendo lá Um gato pra nós Lá fora Aí o pessoal fala assim Pô bolinha Quando é teu time Tu faz e acontece Quando você trazer o seu Divida a dívida comigo aqui E traz tudo Que eu dou ao lugar Ô boleta Só atualizando aqui Boleta 154 visualizações Do Brasil E tem uma Dá Tem uma aqui Tá escrito Estados Unidos É lá É mais ou menos Pra que lado e lá Os caras devem estar É nos States United States Chama a boleta É isso aí galera O nome dele Esqueci aqui Que eu vou ter que Engasgou a boleta Não engasga não O locutor É o Sandro O Sandro chegou por aqui Também Você também pelo visto É um garoto novo Um jovem Um jovem promissor No futebol amador E a gente costuma falar Todos os jovens Que é bom de bola Que joga nos campeonatos amadores Tem um sonho De um dia Quem sabe Aparecer um olheiro E dar uma oportunidade E dar uma oportunidade No profissional Cara Isso aí Eu já Se tiver namorada Manda beijo Pra nós não ser xingados aqui Viu pai Porque nós não aguenta mais Sou casado Já casado Então manda um abraço Pra esposa Um beijo Porque senão é só cobrar Já começa assim Amor Te amo Beijo Se ficar nervoso Nós vamos ligar lá Não Primeiro eu queria agradecer O convite De estar aqui hoje Agradecer A diretoria do Mar de Paulina Pelo convite Me chamaram lá Apresentaram o projeto Na verdade Ficou convidado pelo Eirom Cheguei Bem tratado Lá é um time Família Mais perto da boca Vai Vai é um time de Família Chega lá Parece que está em casa Família e tudo Eu não tenho Só tenho a agradecer O convite A maioria Todo mundo já me conhece De anos Já Sandro Ele é um garoto jovem Não quer falar muito Mas o Rodney Que é um dos diretores Lá Rodney Pode falar a ficha do garoto Fica tranquilo Que daqui a pouco Você morre as palavras Ali E você deve se soltar Aí se solta Aí se solta É sempre assim Ó Comentário bom Tem que ser lido Na hora Que se não passa Pica pau Melhor juiz Bandido Que falou aqui O Paraguai Bandido Bandido sim Filha da mãe Lazareto Ó Vou mandar meu abraço Aqui pro Gil do Rodrigo Tá mandando abraço Pra toda a galera Aqui da bancada Bolinha Eric Convidado Gil Sai esse joelho aí Meu parceiro Que você é cara Bom Precisar de uma perna Boa Eu não ia mandar você Buscar uma lá Não sei se eu tenho em casa Mas duas moletas Tenho Viu Gil Precisar aí Abraço pra você E pra sua família aí E pra galera Que tá curtindo a gente aí Aonde quer que você esteja Galera Lembrando mais uma vez Pra você Você que tá chegando aí Agora nessa live Com a gente aí Compartilha Se você puder Vá no Facebook Depois desça lá No Youtube Da Amadora Se inscreve no nosso canal Nós precisamos Com urgência aí Bater 400 inscritos Porque os campeonatos Tá batendo na porta da Amadora E nós quer entrar De sola Na concorrência aí Transmitindo Pra nós botar Pra quebrar Beleza galera Boleta Fala pai Ô Pica Paul Manda um abraço Pra minha esposa Ela assinou Meu alvará de soltura Pra estar aqui hoje Com vocês Tá falando aí O nosso amigo Da culinária gaúcha Ali Manda um abraço Então pra Louvani Que liberou o Silvão Pra estar aqui hoje Com nós Tá vendo Até quando Os caras não tá aqui É óbvio Pra você ver Mas o Silvio Tá onde que ele tá falando Boleta Tá aqui na rádio Tá aí do lado de fora Ah que eu não vi ele ainda Aqui pai Não sei se você sabe Nós tem três repartição aqui né Eu não vi ele ainda aqui Tá falando que tá aqui ó Eita Ô Vigapau O Gil tá aqui Mandando um abraço Tinha convidado ele Pra mim participar Da gente Conhecer aqui o projeto Nosso aqui Nosso espaço aqui né E ele infelizmente né Chegou com problema No joelho aí Do serviço E foi no médico Espero que esteja tudo bem Com ele Vigapau Torcendo por você Que você é parceiro mesmo né Aí vamos continuar Nosso bate-papo Com essa galera aí Que é pra depois aí Vigapau Daqui a pouquinho Vai ter aí né Um salgado aí Que a galera tá lá fora Preparando né Vai ter um Danone Não é igual a falar de Danone Aqui nós costumamos falar Quando é cachaça É cachaça mesmo Vigapau Nós não falamos as marcas Mas se a Brama ajudar Nós falamos da Brama E da Scott também Exatamente Vamos lá Boleto Ei DJ Vigapau Agora vamos falar um pouco Aí com o Venança Venança já conhece De outros carnaval Já veio muito aqui Em Datuba jogar Já disputou campeonatos Aqui pelo Grêmio Já acompanhei esse homem Jogando campeonato Lá em Elias Falso Tem uma carreira brilhante E hoje Tenho a felicidade Já tive ontem De ver ele com o manto Do Manchester Futebol Clube Aqui da cidade da Atuba Venança Primeiramente agradecer Pela sua presença aqui E obrigado aí Por você ter aceito O convite De estar conosco Em mais uma jornada Do Manchester Só agradece Boa noite a todos Que estão presentes aqui Satisfação toda minha E espero Continuar brilhando Com o Manchester agora Quando você recebeu Esse convite aí Por você já conhecer Um pouco aí Os campos aqui De Indaiatuba Facilitou um pouco mais Por você conhecer O futebol um pouco Amador aqui Algumas equipes Aqui da cidade Que você já teve O prazer de enfrentar Que a maioria dos boleiros Aqui de Indaiatuba Quase todos Eu acredito Que você já enfrentou Sim É um projeto bom Que o Dal Vem conversando comigo E eu aceitei na hora Aí o Danilo Que jogava aqui Falou que o Manchester É muito forte Não pensei duas vezes Para jogar Para vestir a camisa do Manchester Danilo jogou Jogou conosco Um cara bom Mas ficou no banco Num jogo Na verdade ele entrou Não fez nada No jogo Só fez caca Num segundo Ficou no banco Foi embora Nem despediu da diretoria Obrigado Danilo Pelo carinho que você teve Com nós E nós teve por você Mas a gente costuma falar A camisa de um time de futebol Quem veste tem que respeitar E quando a gente chega Num equipe E não se dá bem na equipe A única coisa Que eu sempre peço Para qualquer atleta Ou até dirigente Que vem fazer parte da minha equipe Se não gostou do projeto Chegou parceiro Esse projeto Para mim não me serve Obrigado Eu acho que é Ele saiu pelas portas do fundo Mas as portas do Manchester Fechou para você não Viu Danilo Ô Boleta Deixa eu mandar um abraço Aqui para a Neide A Neide Costa Sempre acompanhando Aqui boa noite rapaziada Hoje a bancada está cheia Neide está cheia Tem ninguém lá de fora Tem ninguém Até debaixo da mesa Aqui hoje viu Isabel Sirval Sanches Bons tempos do Grêmio O André Bras Godoy Boleta Boa noite rapaziada Só fera aí hein Parabéns amador A Zora Sul O Abner Abner Tenka Boa noite Avante meninos do morro Vai Rubão Vai começar tudo de novo Fala para o Tucano Me pagar a bolinha Ele me deve três caixas de cerveja De quem que o Garrincha está falando aí? É o do Silvio É o do Silvio? O Sterbin O Sterbin Pelo amor de Deus Ô Garrincha Aqui não é Procon não É com o índio isso aí É com o índio da 12 Aqui não é Procon não O Didi está cobrando o mel dele aqui né Que ele falou que ia pedir pro Paraná É a Daya Cristina A esposa dele né Rogério Alencar Abraço ao Rudney Diretor do Madre Paulina Parabéns pelo trabalho E o Valdélio de Jesus está por aqui Michael Maller Solta um copão pro Sandrinho É Cai melhor Matheus Santos Maxwell Soares Ô louco Sandrinho Gagueja não Lazarento Ô É de Silva Agora apareceu por aqui Ô pica pau Fala para o Paraná Olhar o celular dele É o Didi aqui do SPQV SPQV que vocês sabem O que que significa né Os caras trouxeram o time do SPQV aí Só pena que voa Camisa linda aí do SPQV É e não estamos zoando não É verdade mesmo É o nome do time O duro que nos amistosos Já começou voa a pena nos amistosos Já começou voa a pena Só tá levando paulada Didi arruma esse time aí Porque Ó Eu já falei Quando começar os campeonatos Eu vou colocar aqui Uma cama daquela que balança Pra aquele que chorar Eu balançar a cama pra ele Vou botar um bode Uma espiga de mim Pra toda vez que um time Levar paulada Que eu falar que dá minha bode Eu vou dar um caroço Por time tá gente A espiga tem que durar O campeonato inteiro Então aquele que tiver levando Só paulada É o que eu falo Que vai dar minha bode Eu vou tirar um caroço Um caroço da carreira de mim E vou botar Pra mim ver se no final das contas Eu errei com o bode Que eu tava alimentando Beto Bandeira Manda um abraço pro Dal Quem tá usando aqui Divana Jeremias né O Facebook aqui Deusdete Cruz Boa noite Anderson Luiz O Ed Boleta Solta a voz aí Depois eu passo mais por aqui Alguém tinha mandado um abraço aqui Acho que era só a sogra Dal Pulou aqui o comentário Eu não consegui ler viu Sogra Boleta Até a sogra do cara Acompanha a sua mulher não Olha aqui ó O Ed tá falando pra mim né Que tá esperando lá Eu dar aquela ligadinha Pro patrocínio Ed meu parceiro Vou te ligar Porque a Amadora Tá precisando de parceiros E a gente tem que trabalhar junto É igual o André Bragros André Você ficou trazer a sua macenaria pra cá Vem pra cá Pra você ver como é que você vai vender imóveis Mas talvez vai vender pouca cama Porque o que tá de casamento Tá acabando Que momento aí rapaz Mulher tá lá E quando eu for mandar aqui Escrita aqui Pelo amor de Deus Manda em português O Brits Ajuda nós É isso aí Vamos continuar Vamos continuar Agora nós falamos com o André Agora é com o Inácio né O Venâncio O Venâncio O André O Hulk não chegou ainda Ele tá lá fora Vê se o homem chegou Ele tá lá fora Tem três ali fora viu O Hulk O Venâncio Tem três ali fora Mas você Quando a gente tava conversando aqui O futebol é bom por isso né Venâncio Você teve passagem Por algum time profissional aí Jogou em alguma categoria de base Em alguma equipe Ou só amador mesmo Joguei no Capivariano Aí fui pra Tibaia Fiquei uns tempos no Campo Moron Depois joguei no Cascavel Olha que maravilha né No Cascavel lá no Paraná né Esse time lá do Paraná Cidade gostosa Tem um parceiro meu também Que tá lá O filho dele Tá jogando uma equipe nova Que surgiu Agora surgiu uma equipe nova no Paraná Tá disputando o campeonato Paranaense Tem um filho de um amigo meu Parceiro mesmo Sempre acompanha a rádio aí Que tá aí jogando nessa equipe Mas você depois que passou Por essas equipes Quanto tempo faz Que você parou no profissional E voltou pro Amador Vai fazer uns 5, 6 anos 5, 6 anos Olha aqui ó Pessoal Tá chegando mais camisa Aqui do Madre Tá Hoje tá bom De camisa hein Boleta Tô recebendo aqui viu Tô recebendo E a gente vai aguardar com carinho Amanhã né Eu tô trabalhando esses dias Com a minha mulher Graças a Deus Ainda trabalha em casa O marido fica desempregado Aí eu tô fazendo bico né Vindo pra rádio todo dia Por roupa no varal Boleta o Heron Que tá falando aqui É o Heron É o Heron jogador Do Campo Neto Da rapaziada aqui É o Heron Ele tem uma passagem Muito boa com os times Não só lá Pra lá de Capivari Mas também de salto né Moleque da praça O Heron O Heron pra quem não sabe Além de ser um bom goleiro Ele joga muito de centroavante Apesar que ele não gosta muito de mim Que eu apitei um jogo ali No dia que o time dele Levou uma trauletrada Ele me xingou de tudo quanto é não Mas eu gosto muito do Heron Fiz um convite uma vez Pra ele vir no Manchester aí Mas infelizmente ele não veio Mas eu espero que aquilo Que aconteceu dentro de campo lá Não teve nada demais né Heron Eu já te perdoei Porque eu apitei muito naquele jogo Você não jogou nada Um abraço pra você ver E ele tinha perguntado aqui ó Pergunta para o Natan Se ele tá jogando em algum time De Capivari Tá jogando ou tá? Isso aí aí o Gildo também Mandou responder aqui Fechei com a América Capivari É nada Fechei com a América Mais um pro América aí Tá tudo em casa Tá tudo em casa Manda um abraço pro Sebinho aí Tá tudo em casa Zenildo né Tudo parceiro Rapaziada lá Tamo misturado A gente vai juntar Montemoro, Indaiatuba Capivari A região que tiver Fazer tudo num time só E o importante é no final das contas Dar o resultado positivo Que é nós chegar na grande final E aí Seja o que Deus quiser Eu costumo falar Campeonato é assim Você entra na competição Primeiro classifica Depois vem os mata-mata Passou dos mata-mata Chegou na final Tudo que vinha é lucro Quando o título vem é melhor ainda Esse ano eu tô de cabeça inchada Que eu fiquei duas vezes vice Um aí eu devo ao meu ex-treinador Que acabou com o meu time Não teve condições Acabou com o meu time Meu ex-treinador E o outro infelizmente Perdimos nos pênaltis Que pênaltis é loteria Mas abraço viu Peta Pelo carinho que você tem Com nós aí Abandonou também o barco Aí é da hora Manchester que é o Vasco Aqui de Neto É mas sempre estamos chegando É isso aí galera Inácio agora Vamos falar um pouco Com o Inácio também Que fechou aí Essa parceria também Com o Manchester Através Pessoal Pra quem não sabe O Dau que tá aqui É árbitro de futebol Ele apita pela UDAI E por mais algumas ligas Que tem aí na região Não só aqui Lá pro lado de Capivari Montemor A Fard Essas regiões aí Pro lado de Salta Até Jundiaí Campinas Onde chama aí Quem é árbitro Eu costumo falar Com o árbitro de futebol Ele é igual a polícia Com farda ou sem farda O árbitro ele é árbitro E a polícia é polícia A única diferença É que no apito Você leva tapa na orelha Se você tiver armado Você mete bala na cara E manda pra vala E aí tá tudo certo E o Dau né Que era goleiro E agora você falou Que virou árbitro né Eu espero que ele Pague todas as raivas Que ele fazia em nós Árbitro quando ele era goleiro Vai pagar Inácio Obrigado também Pela sua presença aí Através do Dau Que fez esse convite Pra você estar hoje aqui Seja muito bem-vindo Amadora E também muito obrigado Por ontem você ter estreado aí Com a camisa do Manchester Minha maior alegria cara É quando eu consigo Montar uma equipe E eu vejo no grupo A resenha Antes E depois do jogo Dos atletas aí Como a gente fala né Interagindo no grupo Parabenizando o grupo Achando que todo mundo Foi bem Então Isso aí é gratificante Cheguei em casa Acompanhei Porque eu tava junto Com o DJ Pica-Pau Lá na Vila Havaí né E eu cheguei em casa Depois de duas horas Mas já sabia do resultado De vocês Que eu vi a postagem lá Que eu tava Fazendo meus trabalhos E acompanhando o Manchester E eu fiquei muito contente aí Do resultado Não só do resultado Mas em si De vocês Chegar lá E juntar um grupo E realmente Como eu costumo falar A família Manchester Devagarzinho Vai crescer É Andrei né Pensei que era o Inácio É o Andrei Boa noite pra todos aí Agradecer o convite De estar com vocês aqui Primeira vez de estar Participando de um De um programa desse jeito E agradecer né Pelo Pondal Ao nosso diretor Paulo aqui Pelo convite De estar participando Com vocês agora No Manchester né E dizer da primeira impressão Assim do time Foi um time bem Família assim Todo mundo Correu por todo mundo Humildade E aí eu acho que é isso Que todo time tem que ter Pra chegar em algum lugar É só agradecer É isso aí galera O pessoal tá falando Que essa camisa do Madre Paulinho André Bairro Dói Diz que é uma camisa linda Gostaria De ter uma pra mim Da coleção Ô André Brás Dói Depois a gente vai estar Conversando com o pessoal Do Madre aí tá A gente ó pessoal Vamos entender uma coisa aqui né Vocês que estão aí Não fiquem com ciúme Porque a rádio Ela tem que ganhar alguma coisa Porque se todo mundo Que vim aqui pedir uma camisa Agora é o seguinte O pessoal aí né Tá com uma linha especial De material do Madre Que depois nós vamos fazer Um programa especial O pessoal vai tá mostrando Vai ter bonés Camiseta Pô vai ter kit completo E aí vocês vão ter oportunidade Ou tá comprando né Eu acredito que vai ser Um preço bem acessível Porque o time tá começando agora E não vai querer Como a gente costuma falar É cobrar Além do que pode ser cobrado O material esportivo De um time que tá subindo Tá crescendo E eu tenho certeza André Que você é um cara parceiro E você vai conseguir uma camisa Nem que eu tenha o que comprar E lidar Porque você é parceiro Você me ajudou muito no Manchester Você faz parte da família Manchester Então fica tranquilo Que vai chegar uma camisa Pra você do Madre aí Isso eu garanto Bolinha Fala aí Quem que é o Maxwell aí Isso Tem aqui pedindo pro Maxwell Falar um pouco Tá lá fora 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 Depois nós vamos colocar ele aqui dentro Pra ele falar A galera tá aqui cobrando Maxwell Oi Vou falar aqui pro nossos atletas Eu sou o cara que mais sofre no Manchester Sabia, Paraná? Que eu não reclamo Eu fico dentro de campo Ou fora de campo Você nunca vai ver eu reclamar É impressionante Tem uma molecada que joga com nós Bolinha sabe isso aí Fala assim Cara, você tem um sangue muito frio Pode ser numa final Pode ser num amistoso Pode ser em qualquer jogo Eu sou muito frio Por quê? Eu sei a dificuldade que você deixa a sua família Cada jogador Na hora que vem Que veste a camisa Que vai Que joga Que corre Eu sou muito amigo Do Que o Bolinha falou Que o Danilo Abandonou o time Não, pra mim Pra mim Que eu tava lá no campo Ele olhou pra mim Fala, Paulo, eu não tenho que sair Me desculpa, mas eu tô indo embora Fechou? E tamo junto Eu gosto do Danilo Bolinha é o presidente Entendeu? Eu falo aquilo com meus olhos Veio, eu tava lá E vi que ele disse Eu respeito o futebol dele Que eu admiro muito E quero ele esse ano No meu veterano Paulão Ele sabe Você pode até defender ele Mas como aqui todo mundo tem grupo Mago tem grupo Manchester tem grupo Como nós tem aqui na rádio Aquele que tem na Liga Mas é difícil É que as vezes as pessoas Quando nós que tamo num grupo E a gente sai Sem pelo menos despedir Dos parceiros que tá no grupo É porque realmente Sai pela porta do fundo Me desculpa Gosto muito do futebol do Danilo Parceiro Se vir, veste a camisa de manchete Mas aqui tem regra Não gostou? Pessoal, tô saindo Vocês continuem aí Parabéns O trabalho segue Eu tô me retirando É a melhor forma que você tem De despedir do grupo Eu falo por eu ter jogado futebol Você também Eu disputei vários campeonatos Graças a Deus Eu tenho uma história Muito bonita no futebol É chato É chato você errar Ele sabe que ele chegou Num jogo Ele tava cansado Você tá cansado Na semifinal Então é complicado Aí A opção do treinador Não é paulão E não é o presidente aqui É a opção do treinador As manhã não entra não Você é a instrução De um profissional O cara vai ligar pra mim A mulher do jogador Ah, fulano Não Eu sou neutro Às vezes No futebol No conjunto Você vê tanta coisa Que não tá dando certo Mas o treinador Se eu chegar e for escalar o time Ele não é o treinador do meu time Beleza? A partir da hora que eu cobrar ele Que Então o time vira relaxo Ó Paulo Mas já foi águas passadas, né? É, mas tá bom Choromela Ô Bole, deixa eu mandar um abraço aqui Pra esposa do Um abração pro Danilo Pra esposa do José Freitas aqui Que tá curtindo também Ela deu um oi aqui Não pode deixar passar batido A Denise É, Denise Isso E o Galê que tá aqui com nós, viu? Só pra É Calma Calma a alma dela Ô DJ Vamos pôr um pouquinho aqui Pra falar aí também, né? Roda aí, Bonita Todo mundo aí Ô DJ já falou um pouquinho O Paulo que é diretor do Madre também Paulo Pessoal que Do Madre aí, viu gente? Ó, vocês aí que acompanham A equipe do Madre Torcedores E também aí Aquelas pessoas que investem no Madre Vocês podem ter certeza Que nós vamos estar fazendo Um programa especial aí, tá? Pra que vocês possam estar aí Conhecendo o projeto E muito mais Hoje a resenha aqui Tá lotado Realmente nós Temos espaço aqui Pra todos Pra todos, realmente Só que quando tem projeto Igual o pessoal do Madre Não quer trazer aqui Pra eles Ter um programa especial Só pra eles Falar só do projeto do Madre Mas o pessoal tá aqui Vou dar meu boa noite Pro Michael Michael Michael, nome Essa voz aí Pica Pau Dá mais um programa Daquele que nós Queremos fazer Depois da meia-noite Depois da meia-noite Depois da meia-noite Love song Love song Michael, seja bem-vindo Também aí Amadora E desculpa aí Que o programa nosso É bagunçado Viu? É mais assim que é legal Mais divertido Taca a marcha aí E fique à vontade Pra falar um pouco Do Madre Paulinha Que é uma equipe Que a gente Tá sempre aí Eu não conhecia Conhecia através do Do Dau aí Que passou essa equipe Mas alguns amigos meus aqui Já tava falando Dessa equipe aí Há algum tempo já E hoje eu tô tendo O prazer de estar Conhecendo um pouco De alguns dos diretores aí E domingo Não estarei junto com vocês Na avenida Pelo horário do jogo E pelo compromisso Que nós temos aí Lá na Vila Havaí Provavelmente vai estar Terminando lá A partir de uma hora Uma e meia E aí não dá tempo Eu chegar É, a gente agradece O convite de estar aqui E é a oportunidade De jogar contra o Manchester Também, né É, só uma observação Sobre o Eron aí É, atacante Inato Muito bom Cara é craque de bola Infelizmente ele quebrou o pé Aí ano passado Ainda não se recuperou E Sinceros agradecimentos Ele tá assumindo Como técnico Agora E ele veste a camisa De qualquer equipe Que ele pegar assim Ou jogando Ou tá no meio Ele veste a camisa, né Totalmente Totalmente É O Paulo tá com vergonha De falar aqui um pouco Mas é Além de diretor Ele conheceu Ele foi ver Acho que uns dois Ou três jogos Ele trabalha numa empresa De autopeças Pode falar Não da empresa aqui Ali autopeças E ele gostou do jogo Ele se ofereceu Pra entrar como patrocinador Teve um carinho especial Pelo time E acabou se tornando diretor também E Temos que agradecer também Todos os patrocinadores A gente esquece Se você quiser falar Se tiver eles aí em mente Você pode falar Porque até desse jeito Cara, hoje a gente tem uns 20 aí Colaboradores externos Que beleza, é muito 20, hein É Trazer dois pra cá Já serve Verdade Graças a Deus Pelo time ter apenas Dois anos Pouco mais de dois anos Ano passado foi o primeiro ano Que disputou o Amador Conseguimos chegar forte Infelizmente Por detalhe Não conseguimos subir E esse ano É o mínimo Que a gente espera É o vice-campeonato Esse é o mínimo Mas estamos crentes Que vamos ser campeão Temos aí a Rally Autopeças Pode pegar a camisa na mão Tá com a marcha sem dói Deixa eu lembrar aqui Mademoiselle Que é Uma loja de Ajuda aí, Paulo Ajuda aí Ah, tá aí, ó É, tem bastante aqui Fica à vontade, hein Você tem até nove horas Ah, então tá bom Então vamos lá VR iPhones Adega Madre Paulina Doutora Graziella Santana Print LG Terraplanagem Stop Calhas Wolf Lanches Temos também o Nelson Lisboa Que tem um blog lá em Salto É, Rango Frito É, Rango Frito Uh, esse eu quero É, esse mesmo Fruta Mania Doce Amor Max Barbearia Salto Placas Now Imports E Pizzaria E aí sim É, isso é muito importante Eu costumo falar Viu, Maicon Quando o pessoal vem aqui Que tem os parceiros Que acreditam no projeto Nada melhor do que você Agradecer as pessoas Que te ajudam Dependendo da onde A gente estiver E a gente sempre Teve o carinho de quem Acredita no potencial A gente é obrigado Por isso que a gente Falamos aqui na Amadora Que todos os diretores De equipes Ou jogador Que vinha aqui E tiver os seus parceiros Que acreditam no projeto A gente faz questão Que dê o nome aqui Porque eu acho Que é gratificante Você compensar Dessa forma Exato É Que sem eles A gente não consegue Somos insete Da diretoria hoje Não dá pra todo mundo Ficar Sustentando Financeiramente Também não pagamos Ninguém hoje E Também não dá pra agradecer Todos os atletas Hoje veio o Sandrinho Tem o Maxwell O presidente Que está do lado de fora O Guilherme Caetano Também que é monstro Parceiro do Sandrinho No meio campo ali E tem que agradecer Todos os jogadores Que são todos Dedicados Empenhados E craques de bola Infelizmente Às vezes O destino Não conseguiu Com que eles chegassem No profissional Mas são todos Merecedores E é isso Agradeço mais uma vez A todos É isso aí Pessoal A gente Pegamos essa palavra Do Maicon Mas pode ter certeza Que no próximo programa Que nós fazemos Nós queremos saber Como que começou Como eles resolveram Esse projeto Para começar Esse projeto Como um projeto novo Tenho certeza Que eles já Teriam alguma coisa Em mente E hoje Está colocando Em prática Tirando do papel Então vamos fazer Então vamos fazer um programa Especial Quando nós fazemos Se vocês tiverem Algum patrocinador Forte Que queira vir aqui Para conhecer A Amadora Quiserem trazer Pode trazer também Que nós vamos fazer Um programa especial Pode falar DJ Boleta Deixa eu mandar um abração Aqui para Tati Mari Boa noite pessoal O Heron Silva Ele falou O Maicon Fera Andressa Rocha Começou Puxar saquismo Aqui também O Heron joga muito Ih rapaz Olha o Heron aí Grato né Está agradecendo Rafael Smith Paulão é monstro Agora não sei Qual dos dois é Paulão Tem dois Paulos Aqui o Paulão do Manchester Ou é o Paulo aqui Está escondido Se falou de ser monstro Acho que ele falou No mau sentido Viu Paulão Desculpa aí Tenho certeza Maicon Que todos os garotos Da nossa Equipe está fechada Com a nossa diretoria Está vendo aí Já respondeu no ato E o Matheus Está aplaudindo a galera O Matheus Esse aqui É o jogador É esse que nós Tem que levar Salva aí o contato Matheus Santos Para quem Pode falar Gostaria de mandar Um abraço também Para a nossa torcida Os inflamáveis Os inflamáveis Isso Que pessoal lá O presidente Emerson Pessoal que nos apoia Dentro e fora de campo E não gostaria De esquecer deles Que fazem muito Pelo Matheus E Paulino Então naquele momento Que as vezes Um jogador Está cabisbaixo Ou aconteceu Algum imprevisto Eles lá de fora Eles apoiam Muitos jogadores Eles são o décimo segundo Jogador nosso Aí ó Que maravilha Deixar bem Bem lembrado Os inflamáveis Um abraço aí pessoal Andréia Sem mulher do Emerson Parabéns Parabéns Para a torcida Organizada aí E o nome do cara Já gostei do nome Emerson É nós Estamos juntos Bate papo aí Dá um Fica à vontade aí É Falando do Rudin Aqui foi Foi interessante A gente se conhecer Que eu fui apitar Um jogo Do Salto Futebol Clube Base Base profissional Contra o O time da Lilia Solst O Júnior Lilia Solst Molecada Infantil E juvenil E ele foi Tirou uma foto Minha Com o meu menino Lá E eu falei Manda pra mim E eu passei o contato Pra ele Foi assim que a gente Se conheceu Eu apitando o jogo Ele trazendo o time Do Salto Futebol Clube A base profissional Lá Pra ver alguns oleiros Também pra ver lá As molecadas Delia Solst Foi um jogo muito bom E eu sou Delia Solst O Rudin de Salto E eu não puxei Pra nenhum time não E o Salto ganhou Todos os jogos Ele não puxou Pra ninguém Ele não puxou Pra ninguém Aproveitar o espaço Que não é só futebol Nós vamos lá Pra assistir o futebol Pra ver a rapaziada jogar Só que são detalhes Que a gente Percebe Dentro de campo E quando O juiz apita Pra virar um segundo tempo Igual aconteceu com o Dal Tava lá com o sobrinho Sobrinho dele Sobrinho né Dal Sobrinho dele Considerado como filho Eu achei bacana Interessante Porque Dessa forma Ele tá incentivando Ao menino Ser um juiz de futebol Ser um atleta de futebol As vezes o pessoal Acredita que Benda de campo Não é legal É muito bom É muito bacana É forma homens Entendeu Então assim Eu acho que Não é só futebol A gente tem que prestar atenção No entorno Do que tá acontecendo No jogo Na partida Então foi dessa forma Que eu conheci o Dal Dessa forma Que estamos aqui hoje Através do bate-papo Agradecer Aproveitar e mandar um abraço Pro Zé Carlinhos Presidente do Salto Que me deu essa oportunidade De estar lá neste dia E conhecer o Dal E a gente tá Tá junto aí E agradeço mais uma vez Por essa amizade Que a gente Tornou aí Vai muito longe Eu que agradeço Isso é muito importante A gente quando fala De arbitragem É difícil Eu fiz o primeiro curso De arbitragem em 96 Eu tô no Manchester Desde 92 Como presidente Em 96 Fiz curso de arbitragem Tive palestra Com José Roberto Reit Ana Paula de Oliveira Antes de posar pra pré-boy Aquela delícia Aquela belezura Tem uma foto com ela Que ela veio dar palestra Pra nós Aí nós fizemos Nós fizemos Nós fizemos Curso teórico Com Godoy Então eu Quando eu fiz O curso de arbitragem Eu tive meu preparo Trabalhei muitos anos Na arbitragem Hoje não sou Ainda Quando precisa trabalhar Na arbitragem Tem o Paulão Meu diretor também Que tem curso de arbitragem Eu tenho um irmão Que também é árbitro de futebol Na verdade Na minha família Tem quatro ou cinco Que fez parte na arbitragem Tem uma sobrinha mesária Tem uma irmã mesária E eu resolvi Primeiro porque Tá envolvido com o time de futebol E com a rádio E a gente sabe Como é que é difícil Você apitar jogo Como também é difícil Você lidar como diretor De equipe Só quem tá com o time Pra pôr em campo Em competição Sabe É a mesma coisa de arbitragem Eu brinco aqui com a arbitragem Mas o pessoal da arbitragem Sabe Que quando eu falo da arbitragem Eu não falo menosprezando Porque eu também me considero árbitro Sei que errei Tenho certeza que acertei Mais do que errei Porque nós Pegamos o livro E nós não interpretamos a regra Nós apitamos o que tá na regra O jogador de futebol Eu costumo falar pra todos Não é um profissional Não é um amador Jogador não conhece regra Jogador de futebol Não conhece regra O jogador conhece Que ele vai vestir uma camisa O melhor Vai entrar lá e fazer Então pra nós Que é árbitro de futebol E todo ano Cada dois anos Ano de Copa do Mundo Que a FIFA muda as regras do futebol Nós somos obrigados A acompanhar a regra Pra pôr ela em campo E o jogador de futebol Não precisa disso Então tem umas coisas no futebol Quando eu costumo falar Por isso que quando eu falo Da arbitragem Eu falo Porque eu estive lá dentro E também conheço a regra Agora tem uns árbitros de futebol aí Que eles fazem o curso Mas fez o curso ali Na prática Quando vai pra operar Dentro de campo O apito Aí já só sai lambança Então Arbitragem é uma coisa Muito difícil Fui muito elogiado Com vários nomes O que mais escutava Era negro agradecendo Eu e minha mamãe E hoje não tenho esse problema Mas também É civil de aprendizado Então hoje Eu graças a Deus Estou aqui Não só como um dos donos Da rádio E levando essa brincadeira Esse entretenimento Com respeito Com todos vocês E eu sempre peço Pra minha equipe Vocês que hoje estão vestindo A camisa do Manchester Respeitar o árbitro de futebol Primeiro por uma questão Um trio de arbitragem Um quarteto Ele vai pra campo Só tá os quatro ali Um pelo outro Muitas das vezes Os dois que estão fora de campo Na bandeira Tá rezando Pra não ter um problema Porque ele não é de confusão Com o árbitro central E a equipe São 11 jogadores De cada lado Mais o banco de reserva E o torcedor Então a gente pede Que tenha o respeito Que ela tem um pai de família Tem um trabalhador Que o mesmo jeito Que você deixou sua família Em casa pra ir jogar Ele deixou pra ir apitar Então eu costumo falar Mas o Paulo Quando nós entra No vencedor pra prelição Primeira coisa O que o árbitro dá Não vai voltar atrás O resultado de jogo Também não vai voltar Perdeu O árbitro errou Ele podia ter errado pra nós E poder ter acertado Então peço sempre Que nem todos vocês aí Que vão vestir a camisa do Manchester Que quando entrar em campo Pensa só numa coisa Que além de ser Um árbitro de futebol Tem um pai de família Tem uma pessoa por trás Daquela roupa ali Isso aí é notório no futebol Então gente Eu sempre falo aqui Nos microfones da Amadura O Pica-Pau também É árbitro de futebol Ainda atuando Esse ano passado Nós trabalhou até Em alguns jogos juntos O que mais passa sufoco Ainda atuva Sou eu e o Paraná Então fica difícil Certeza Ele mesmo aí A história dele Ele apanhou dos moleques Sub-9 do Primavera Molequinho tudo pequeno Era sub-11 Sub-11 Mas os meninos Aí o que acontece Como ele também não é grande Juntou dois Um em cada perna Dois pulou na costa Ainda vem o pai de lá pra cá Pode soltar Tive que correr de 11 meninos Dentro do campo No Primavera Podia Eu não podia nem me defender Dos moleques Não tinha como Viu Bolinha E também Quais apanhou dos velhos De 60 anos Lá no campo do 15 Apanhou do Tiroga No São Conrado É só esse tipo Alguém aqui conhece Ouviu falar no Dom Tiroga Conhece o Tiroga 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 ele disse Que enganou como goleiro Aí nos campos da vida Fora do país Que foi árbitro Foi empresário de futebol E hoje o Tiroga É mentiroso na beira de campo Tiroga tem história boa Tiroga a praça Pra você ver meu parceiro Chupador de carne No churrasco né O Galegão Tá por ali Galego Quando eu sair daí Eu quero comer carne Tá bom Os cara tá preocupado Ali Boleta O Hulk já chegou aí? O Hulk já chegou aí? O Hulk não Tá ali o Maxwell Tá ali fora Não quer entrar não O Maxwell hein Ô Boleta Oi Até que você vai conversando Com a galera Eu vou mandar um abraço Pra geral aqui então Agradecer aí A Superbet 88 Por fazer parte Da nossa programação Conosco também agora aí A TW Ferragens Né Do nosso amigo Washington Ferragens Armada Tudo sob medida Pra sua obra Boleta Depois eu passo o zap Corrijo aqui Mandar um abraço aí Pra GVC A GVC vestindo você Hoje eu tive com Passei pro Geraldo Fazendo caminhada Lá na Conceição E tava longe o homem A GVC vestindo você Moda masculino E também feminino Mandar um abraço aí Pra HS Consórcio Nosso amigo Rodrigo Tá lá no SUT Na festa da HS aí Consórcio melhor opção Lá no Sul Lá no Sul Representando HS Consórcio Aqui em Indaiatuba MA Pinturas Colorindo e Pintando Sonhos Por Indaiatuba E toda a região Manda um abraço Pro meu amigo Alex Pro nosso amigo Marcos Mais conhecida como Lacoste Abração aí Pessoal que tá chegando A live aí Bora Compartilha aí Deixe seu comentário E já aproveita Corre lá no Youtube Amadora Zona Sul 9199 E curte né Se inscreva no canal Lá Sona o sininho De notificações Todas essas lives Por aqui Vão estar também Lá no Facebook O Instagram É Amadora Zona Sul E aqui no Facebook Chama que é nóis Boleta Muito bem DJ Pica Pau O recado foi dado E lembrando pra você Que tem o seu comércio Ou tem alguma coisa E quer anunciar Num veículo forte hoje Vem pra Amadora Zona Sul .com A Rádio 10 da Web Que a gente aqui Fazemos aquela parceria Especial Com você aí E os nossos preços Pra você poder Estar nos apoiando Nos patrocinando As nossas programações É bem pequenininho Tenho certeza Que cabe no seu bolso E lembrando mais uma vez Que aqui o que a gente compra A gente paga E o que nós recebe A gente entrega Então vem pra Amadora Que eu tenho certeza Que você vai estar No melhor veículo De comunicação da Uero Chamou, falou CT Cruzeiro Indaiatuba Escolinha de futebol De 3 a 17 anos Boleta Treinamento especial Pra goleiro E a novidade Futebol feminino Boleta Mandar um abraço Aí pro Zeca Zeca Pro professor Choco E todo mundo Que faz parte Do grupo CT Cruzeiro Boleta É isso aí 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 Galera Mais uma vez O resenha Hoje o programa Resumo da rodada Virou mais uma resenha Porque hoje Nós estamos aqui Curtindo O futebol Amador de Indaiatuba Começou pra valer Ontem aqui em Indaiatuba Dia 29 Com o 15º Campeonato Vila Havaí Secom E Esporte da Sorte Nós temos aqui Um parceiro Que é bolsa de aposta Mas como infelizmente A gente temos aqui Que ser honesto Com as pessoas Esse Superbet 88 É patrocinador Da amadora ZonaSul.com A 10 da web E o Esporte da Sorte É patrocinador E parceiro Da Liga E também do Secom No campeonato De 7 Da Vila Havaí É acima quinta copa Esclarecer Senão o pessoal Vai falar assim Mas o pessoal lá Faz propaganda De dois comércios Ao mesmo tempo Não Porque aqui Nós vamos voltar Brevemente Com as nossas Programações musicais Então nós vamos ter Um leque de opção Para que você possa Vim colocar o seu anúncio Na nossa grade Temos os lindas da rádio Onde você pode Colocar o seu anúncio E também vamos ter As programações Onde você pode falar Qual é o programa Que está o dia Eu vou patrocinar Nesse programa E de quebra Você vai poder Estar usando As páginas Manda a amadora Para talvez Estar divulgando O seu comércio E aquilo que você Tiver que divulgar Conosco aqui Hoje graças a Deus Recebemos aí Mais um parceiro T.W. Ferraz Nosso amigo Osto Que acredita Já teve um tempo Conosco E voltou Por acreditar na amadora Obrigado Osto Por mais essa parceria Que eu tenho certeza Que é uma parceria De sucesso Beleza galera É por aí né DJ Mais ou menos isso aí Boleta Antes que você Chame o presidente Que a galera Que ouviu o presidente E aí Boleta Deixa eu mandar um abraço Aqui pro Pra Pro Anderson Apolo E eu fiquei sabendo Da notícia Que depois você Que você fala Comigo Ô fera Tá rolando aí Fake news aí Então você fala Comigo aqui Fala direto comigo Michael Malho O presidente do Madre Chegou hein Ó Fala nosso presidente Andressa Rocha Matheus Santos Não vai acabar Com o Salgado Hein Maxwell Luciano Munique Tá lá curtindo Tamo junto Bolinha Chama Que o pessoal Quer ouvir a voz De uma boleta É isso aí Pode mandar um abraço Deixa eu mandar um abraço Pro presidente aí Ô Luciano Munique Ô Luciano Eu não falei pra você Que o Natan ia viciar A camisa do Manchester O que eu falei pra você um dia E você falou Bolinha Você é fera Eu tenho um respeito Muito grande Por todos do América O Gil do parceiro Goleiraço Zé Nildo treinador Que fiz um convite Pra ele E ele falou Bolinha Se eu não tivesse Fechado 100% Com o América Porque é minha casa Minha família Teria maior prazer De ir Porque ele conheceu Também a nossa equipe Ele viu que nós tem um projeto Talvez não seja igual O do time do América Mas nós não vamos ficar muito O que que tá acontecendo Hoje aqui na Amadora DJ Pica Pau Então rapaz Diferenciado Bagulho ainda diferenciado Meu treinador Chegou aqui agora Eu como presidente Ele até agora Não me ofereceu nem água Ô tá balançando no cargo Viu É bom você aparecer Vai que a sua esposa Tá assistindo Pra ela ver que você tá aqui Pica Pau É isso mesmo Pode falar Deixa eu mandar um abraço Pro Zé Nildo também Que pra mim é um pai No futebol Comecei com ele Pra quem não sabe Ele tinha um projeto social Eu jogava com ele Nesse projeto social Me queimava Colocava de lateral Zé Nildo Colocava de lateral Mas aí depois Comecei a jogar Ele tá com ele As coisas deu certo O Baianinho ainda tá com vocês Lá ainda no América Tá o Baianinho também tá E Agora Maranhão também é monstro Cê é louco Eu falei pro Zé Nildo Zé Nildo Patrocina nós aí Pra trazer esses dois caras Pra cá Que o cara é diferente Tem o Luquinhas também Que é monstro Ô Boleta Nem se fala Ô Natan Chegou aqui ó Entrou com a gente Que agora aqui O Veia Você conhece o Veia Não conhece? Ah isso aí O Luiz Mello Isso aí não fala português não Pica Pau Natan não gosta de fazer gol Ele tá falando aqui Ah É Eu não vou falar nada Porque O Ocho tá falando Pra mim chamar ele De Pesão mesmo Pode chamar de Pesão mesmo É Pesão parceiro aí E o WhatsApp é o 19-9-8-9-9-0-24-27 Aí TW Ferraz Eu acho que agora acerteu Tirei o 9 Quem que falou que tinha 9 De mais boleta? Ô Pica Pau Manda um abraço pro Isaac Nobre Um parceiro aí também Sempre acompanhando a gente A nossa transmissão aí Isaac abração pra você aí Meu parceiro E tamo junto E aí já falou comigo Que na primeira também Vai arrumar uns parceiros Pra tá apoiando aí O Manchester na primeira divisão E isso é que é bom Você ter parceiro Nunca é demais Obrigado por tudo Que você sempre fez por mim aí Isaac Tamo junto e misturado Pesão Pesão aquele abraço pra você A última vez que eu encontrei o Pesão Eu apitei um jogo Ele tava na beira de campo Pelo time do Elite Campo Bonito Cara também parceiro Que na beira de campo Tem um respeito grande E sabendo que ele tá no Santa Clara Agora Já foi pro Santa Clara Não deixa ele rodar Depois tá pro Manchester Daqui a pouquinho chega na casa No dia que trazer aqui Não sai mais Bebeu da água do Manchester Não sai mais É isso aí galera O pessoal tá pedindo aí Pra nós colocar o Presida Presida com todo o respeito aí Do Madre Pra falar um pouco Presidente Seja muito bem-vindo aí Nesse bate-papo gostoso E falo mais O gostoso é que a galera do Madre Tem pelo visto aí Maior carinho e respeito Pela comissão Não só técnico Mas como todos os diretores Porque a gente vê o apoio aí Que o pessoal dá Mais uma vez Meu abraço Viu Eron Parceiro Cara gente boa Eron fala comigo cara Eu não expulsei você naquele dia Só mandei você jogar bola Acaba aí né pai Presida Chega chegando Primeiramente aí Boa noite a todos aí É uma honra pra nós Maria Paulina tá aqui É sendo visto aí Pelo Pela sua rádio aí Amadora é nossa Pô Pela essa equipe aí maravilhosa Tava até comentando Com o menino ali Aí tava ali de fora Ali acompanhando ali Tava gostoso lá fora E aí tá sendo Mota atendida Chega Carne Os caras aqui é Humildade total E é gratificante pra gente Né A gente que Tá começando agora né A gente que tem um Um projeto social Que não envolve só o futebol Né Acho que o futebol é um passo Pra gente conseguir conquistar O nosso objetivo Né E através do futebol A gente Tá conseguindo É O respeito que a galera Tem com nós aí É Vem da união Que a gente tem no bairro Né A gente Procura ali Manter A conduta Que é O amor A disciplina Né A O futebol Né Que foi o que Fez aí a gente Conquistar o nosso objetivo Os patrocinadores Né Uma porta foi abrindo Um outro através do futebol Que veio apresentando aí a galera Né A Como nós tava acompanhando aí Que quinta-feira aí a gente Né Vai tá de volta aí falando Se Deus quiser O convite já tá Feito aqui Se vocês falar que quinta Vocês vêm com a galera Você já conhece o estúdio Depois nós vamos Vocês deixam a foto tá Pra nós fazer uma chamada Igual aquela Pra nós postar Nas redes sociais E vocês também Postar nos grupos Porque pra gente A audiência Aumentar E a visibilidade Que vai dar também Pra galera do Madre É através das nossas Redes sociais É o mesmo que vocês Fazer pela gente Né Trazer a audiência Do pessoal de vocês Que não acompanhavam a Amadora Pra nossa Amadora E a gente levar As pessoas que já Acompanham a Amadora Pela página Conhecer também o Madre Isso aí vai ser uma jogada Que eu acho que é muito importante Vá ganhar os dois Sim 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 Né É igual Acabei de falar Uma porta vai abrindo outra Com certeza A partir do momento Que você tá aí Pra fazer o bem Acho que O retorno é Magnífico Né E Voltando ao assunto Da diretoria E o carinho Que o pessoal tem com a gente A gente tem a torcida Os inflamáveis Que sol e chuva Estão lá Que Queria que tá falando Primeiramente deles Que Acho assim Né Um time sem torcida É difícil pra caramba Né Então A gente tem uma torcida Maravilhosa Né Que luta pela gente Grita pela gente E é bonito de ver Bonito de ver Como vocês veem Tá vendo aí Com seus próprios olhos Né Galera Brinca Galera É É Zoa mesmo Porque o bonito do futebol É isso aí Né É a resenha Né Em si O respeito Né Que a gente Pede muito Né O que a gente vale E é É isso aí É isso aí Galera Agradecer aí Vocês aí Tem o Guilherme Caetano Vamos botar o Guilherme Aqui pra falar com nós Aí Viu Guilherme Falar um pouquinho Né Mas se só balançar a cabeça Serve também Viu Guilherme É gratificante Pra gente Retificando aí Né Que O Mário Paulina É Não é só o futebol Né Não é só o futebol Presida Pera um pouquinho aí Porque vai cair um temporal Minha mulher entrou na live Pra assistir Alguma coisa Acontecer em casa Foi pra ver Morreu o cachorro Morreu o cachorro Aí mulher Papagaio Nós não temos Meus passarinhos Eu tratei hoje Vai chover Pode ver que tá Atruvejando lá Minha esposa Mandar um beijo Pra minha esposa Rodeli Minha filha Julinha E a Meire Gret Que tá em casa E a minha zentiada A Rafaela E a Bebel Depois boleta Você vê que a tia Rosa Que eu vi ela Meio dia Circulando lá Pela Paula Leite Tá Agora já comecei Vê se era trabalho Memo Era onze e pouquinho Às dez do meio dia Viu Não era pra você falar Que eu falei pra minha mulher Que eu coloquei Uma câmera Cuidando dos passos dela E você fala isso Agora ela não vai precisar Pra você Já que ela não gosta De mim mesmo Eu já tô louco pra entregar Ela deu risada aqui É É por isso que ela falou Que tava dando um passeio Eu falei Eu vou descobrir Aí você vai e fala no ar Você também é outra Já que é pra botar fogo Pessoal Ó Já vou deixar um convite Aqui pra vocês Na próxima quinta-feira Agora né Próxima quinta-feira É feriado aqui em Atuba Eu não sei tanto Feriado da porra desse daí Que eu não sei Que dá o feriado Mas tem que trabalhar Então Até essas potes feriado Então quinta-feira A partir das dezenove Agora o pessoal do Madre Vai tá aqui Então vocês aí Que acompanham Que torcem Atleta Você que tem seus familiares Aí em outra cidade Em outro estado Aí o pessoal vai mandar o link Vocês mandam a pergunta Bombardeia Dá aquela moral pro Madre Aí que logo logo Vai tá representando aí A cidade de Salto Também no futebol profissional Já tá aqui esse projeto Belíssimo aí E logo logo Vocês vão ver Falar muito dessa equipe E no que depender Da amadorazona sul.com Nós estaremos sempre aqui Dando aquele apoio Dando aquela moral Pra que essa equipe cresça E quando essa equipe crescer Nós também temos certeza Que cresceremos junto aí Porque é um projeto Maravilhoso e magnífico O Madre tá tendo Então quinta-feira Vocês vão saber Tudo e um pouco mais Da história dessa equipe E dos projetos Ô Boleta Só quinta-feira Mas deixa eu antecipar aqui Deixa eu fazer uma pergunta Pro menino O pessoal falou Do começo Que tá sendo agora Quanto tempo tem de time O presidente Alguém que puder responder aí Três anos Três anos É eu tô perguntando Porque o Madre já jogou Aqui em Datuba Já campeonato ou não? Sim Já jogou Campeonato na liga com nós É eu tô perguntando por isso Até então era um rapaz Que tomava conta do bairro A diretoria era outra Não era na verdade Era só um rapaz lá né Que reunia a galera lá Tinha um uniforme lá Porém Eram mais jogadores De Datuba aqui E aí a gente acabou Montando o nosso lá De salto né Do bairro mesmo Né Mas já entrou sim Já participou já Do campeonato Até então Eu nem Era outra diretoria Era outra diretoria Ainda bem que mudou De diretoria Porque vieram aqui Pra In Datuba Só deram Minha bode Viu? Só deram Minha bode Passou daquilo Igual sou do pai Sou do pai Também vem aqui Só da minha bode In Datuba Eu queria saber Por que Madre Paulina É nome do bairro É nome do bairro né Como é que é A história de vocês Madre Paulina Ô Rodney Aí o Paraná Quebrou nós no meio Nós vamos fazer o programa Quinta-feira Eu já tava dando pergunta Agora É isso aí Não responde não Essa resposta aí Deixa pra quinta Vamos deixar pra quinta-feira Deixa pra quinta E nós vamos E nós vamos trazer o projeto Por inteiro Que o Madre Paulina Caralho Foi boa a pergunta Agradeço Porque já fica uma Quinta-feira Você tá com mais aqui Quinta-feira né Porra Paraná Ô Paraná Se você me quebra Maravilha Vou roubar vocês DJ Pica-Pau Que horas são agora Pra nós poder São exatamente Boleta 20 horas e 36 minutos Rapaz Agora que eu fui ver a hora 20 horas e 36 minutos Nós estamos aqui Com o resumo da rodada Falando que essa galera aí Do Madre Que coisa bonita Eu gostei que eles já tem o uniforme Pelo menos a diretoria é azul O azul é o azul também Que o Manchester usa azul E vermelho E eu vi que o uniforme Que vocês jogam Ele é meio laranja Com preto e branco né Sabe qual é laranja Que cor que é essa aí Dourado né Dourado Então provavelmente Vocês vão jogar com o uniforme Mais ou menos nesse tom lá Com nós É esse uniforme Eu vou Eu vou de bordô Ou se não Vou de azul tá Pra nós não ter problema Lá azul com faixas horizontais Vermelha Tá Aí nós já leva o uniforme Só mata tudo Numa paulada só Então nós vamos fazer Um grande jogo lá domingo Na cidade de Salto Os dois erguem na mão Vocês tão querendo dinheiro Alguma coisa O que tá acontecendo aí Eu acho que ele tá Minha sombra boleta Eu ergo a mão Ele ergo junto Não tão me ameaçando aí Boleta Gilmar Antunes Feriado da Padroeira Da Candelária Que falou aqui A Renata Passos Tá por aqui também Sandra Oliveira E a Roseli Deu ar na graça Na verdade Esse feriado Foi mudada a data Só mudaram a data Então eu não tô respeitando Nem a Padroeira Que vem comemorar No dia dela Comemora depois É igual ontem lá Nós estamos sorteando Olha Quem fez aniversário Recebe hoje Fizeram no sábado Ninguém que fez aniversário Sábado e queria receber Aí eu falei Mas escuta aqui Se você fez aniversário No sábado e morreu no sábado Hoje você não é aniversário Então volta pra tarde Que você não vai levar o brilho É mais ou menos assim Então é espetacular Boleta Nós vai falar um pouco Da Vila Vai ou não? Vamos dar uma passada na Vila Que depois até Nós vai pegar um pouquinho Aqui da galera Deixa eu encontrar Se os meninos Vai comendo aí Uma cigarra Se algum dos meninos Se fazer esses pratos aí Que é pro menino encher de novo Se algum dos meninos Aqui já teve o privilégio De disputar campeonato da Vila Vai por alguma equipe Ou de Indatuba Ou até de fora Que eu acredito que hoje Indatuba tá recebendo né Só equipe mesmo daqui Mas com muitos jogadores De fora E aí Aí entra na roda Do bate-papo com nós Quem pode falar Um pouco Pra nós Aí da Copa Vila Vai décima quinta Copa vai Secom Esporte da sorte Falar no esporte da sorte Mandar um abraço Para o Zé Adriano E agradecer também aí Mandar nossos abraços Para o presidente Do Secom Luciano Que é vice-presidente Da cidade De Itu Vice-prefeito É vice-prefeito E presidente Do Secom E o diretor Carlos Também Que por lá estava né E mandar os nossos abraços A todos os organizadores Que fez junto lá Para a abertura do campeonato A gente viu a Demabrat Lá na locução Na correria Januba também Preparando tudo O próprio Jonas Anhália Nosso amigo Paraná Que tá aqui Dando a contenção Para que tudo Ocorresse bem E o Cícero Alves Fazendo um trabalho De eletricista Magnífico lá Para poder levar Energia lá Para a imprensa local Que tava lá Cobrindo o grande evento E o vice-presidente Da liga também Senhor Guima Que deu aquele apoio E mandar um abraço especial Agora eu descobri Porque Las Ligas Viu Pica Paulo Porque é o Leandro Que é do Las E o Ligas Que é do Leonardo Mandar um abraço Para esses dois garotos Que tá fazendo Mexendo num site Belíssimo Olha gente Pra quem não tem oportunidade De acompanhar os campeonatos Indaiatuba Entra no site lá Da prefeitura Tem um blog lá Muito bom Que a Liga Tá postando tudo E também tem lá O Copa Fácil Que você entra Ver todos os campeonatos Daqui de Indaiatuba Isso aí foi a Las Ligas Que trouxe pra Indaiatuba Uma inovação Onde o Dau Viu como é que facilita Pra escrever atleta Antigamente Você tinha que pedir documento Hoje nesse site Você manda Só uma foto Do próprio documento Que naturalmente Você já entra Na inscrição do atleta Então facilitou demais Só com o CPF Hoje Você assina um atleta Aqui nas competições De Indaiatuba Quinta-feira Nós vamos saber Do pessoal do Madre Se lá em Itu É mais ou menos assim O Dau Também pode falar De salto O Dau Lá em Capivari Elias Fausto Montemor Já tem também Esse site lá Tem, tem Eu tenho o link aqui No celular Das duas Das duas Copas Que vai começar A Copa Irineu Agora em Capivari Já tem Dá pra ver os jogadores De todas as equipes É a mesma Que da Copa da Amizade Os caras usam O mesmo site Será? A Copa Fácil A mesma Lembrando que Quem criou Essa Copa Fácil Foi esse pessoal Que está cuidando Do site da Liga E por sinal Está bombando o site Paraná É, está bombando É muito bom Nós estamos no século XXI A modernidade chegou Batendo nas portas Facilita muito o trabalho Das ligas Não só em Datuba Então é Vamos falar então Presidente Conversei com o presidente Na verdade eu converso com ele Todos os dias E hoje eu estava vindo De Rafar Da casa da minha esposa E eu Ele ligou Eu liguei pra ele A gente estava conversando Não, não Espera um minutinho aí Agora Eu entendi aqui Você falou que estava vindo De Rafar E da sua esposa Você não mora com sua esposa? Não Explica aí Porque se não a mulher Estivesse escutando Dá B.O. Rapaz Fala direito aí Explica aí Porque Vou explicar Explica pra nós aí Na verdade eu sou da cidade De Elias Fausto Minha esposa é da cidade de Rafar E a gente está construindo Lá em Elias Fausto Algumas casas lá Pra vender Pra alugar E pra gente morar também Então provavelmente Nós estamos nesse intercâmbio Eu lá em Elias Fausto E ela lá em Rafar Mas provavelmente Ela já vai vir pra Elias Fausto Em maio Bom, isso é bom que explicou Né? Não, porque aqui todo mundo Espantou Aqui todo mundo Quando ele falou Estava vindo da casa Da minha esposa Lá em Rafar É duas casas Fica um pouco aqui Um pouco lá É igual eu então É igual eu Mas é que também Está vindo a caminho O Arthur aí Em maio já nasce Então a gente já está Resolvendo todos os problemas Então falando um pouco Só do chuteiro O presidente aqui Da UDI Aqui É A UDI UDAI UDAI É UDAI É que Capivari já é outro esquema lá É falando que Conversando com ele Então quer dizer Idaiatuba está recheado de campeonatos Começa a Copa da Amizade Já em seguida Começa a Especial Que o Manchete vai disputar A Série A1 A Série A2 A Série A3 Então é gratificante Poder estar E tem o Campeonato Veterano Tem o Super Master 45 Tem os Juniores Tem os Juniores É, várias competições Está tudo encadilhado já Eu tive o privilégio De jogar a Série A1 Pelo Grêmio Eu também era dono do time Era um dos patrocinadores Era o que comandava a equipe E a gente teve a oportunidade De chegar nas duas semifinais Daqueles campeonatos em 2019 Que foi a Copa da Amizade Perdemos para o Manchete Para o Santa Clara Eu esqueço o nome do dono lá É lá tem o É o Marcelo Leão É o Marcelo Leão Que são os feras lá E até foi interessante aquele jogo Que estava 1x0 para a gente Na semifinal A gente tomou o gol de empate Esse jogo da semifinal Foi para os pênaltis E eu tive a felicidade De pegar dois pênaltis E o nosso time Teve a infelicidade De errar três pênaltis Então foi uma coisa assim Muito Mas tudo bem O Santa Clara foi campeão E a gente em seguida Disputamos a Série A1 aqui Levamos o Grêmio Às semifinais Andrei Perdemos também Às semifinais Ficamos fora da especial Na elite aqui Mas o time tinha uma base Tinha 12 jogadores Ex-profissional na equipe Aproveitando o gancho aqui Você já deu uma polêmica Sobre o Danilo O Danilo particularmente Falando É muito amigo meu Crescemos junto Ele foi jogar até no Japão Pelo Palmeira Juvenil na época Os juniores E o irmão dele Jogou para o profissional Do Palmeira Que é o Dono Zeto Samorinha Que jogou Jogou aqui na ponte Para o Carcará Para o Cráudio Então são pessoas De família Pessoas boas Mas infelizmente Está fora aí De alguns projetos Aqui do Manchester Mas esteve jogando Esteve vestindo E honrou a camisa Mas o resto É consequência Acontece com todos os jogadores E só aproveitando Para me finalizar Aqui também Para encerrar A minha participação Aqui Falar que eu estou vindo Também Fazer a Copa da Amizade O Chuteira já me convidou Eu tive o privilégio De estar apitando Alguns campeonatos Em Capivari Fiz uma semifinal Em Porto Feliz Uma semifinal Muito boa Onde eu falo Que foi a minha Melhor atuação Porque O time visitante Depois que acabou o jogo Eles perderam A classificação Para a final Na verdade Foi 0x0 esse jogo Eles precisavam Ganhar 2x0 Eu lembro até hoje Tem uma história interessante Que o zagueiro Chegou para mim E falou assim Professor Você é um dos melhores árbitros Que eu vi apitar Em Porto Feliz O time dele perdeu Ficou fora da final E eu levei isso daí Para mim Falei assim Cara O Pica-Pau Sabe bem O Dal Você está chegando agora Leva mesmo Porque é difícil ouvir isso Então O Pica-Pau sabe bem disso Raro Eu já atuei como goleiro Já tive base Já joguei também Não quero citar Mas assim Já tive base Já joguei Já fui goleiro Já joguei amador Aqui em Datuba Em toda a região Aqui Montemor Tietê Capivari E recebeu um elogio E recebeu um elogio Só que eu fui goleiro Então goleiro e árbitro Ele está lá Do céu O inferno Uma falha de um goleiro Acabou o que você fez Uma partida inteira O árbitro é a mesma coisa Mas só uma última colocação O árbitro sai de casa Jamais para querer prejudicar Um time A Ou um time B Eu quando era jogador Eu até pensava Ao contrário do que eu penso hoje Mas o chuteira tem um trabalho aqui O Vicente Eu conheço muito bem O caráter do chuteiro Da família do Bolinho Eu conheço os irmãos dele Eu conheço a família São honestos E são sinceros no que faz Então eu saio de casa Eu tenho família Eu tenho esposa Está vindo meu filho Eu tenho meu trabalho Na segunda-feira Então a gente não sai Para prejudicar nem A e nem B Aconteceu um fato interessante Numa semifinal Em Capivari Onde a televisão Estava transmitindo o jogo Tinha narrador Tinha todo mundo E o Bandeira deu um impedimento O time tinha feito o gol E a televisão falou Que não estava impedido Aí depois do jogo O time falou assim Ah o juiz O Bandeira roubou Favoreceu outra equipe A gente não sai A gente tem que saber Que nós somos falha Nós somos seres humanos A gente está apto a errar A gente quer sair de casa E acertar Provavelmente eu vou fazer o jogo Do Madre Paulina Com o Manchester no domingo Vocês me convidaram Eu aceitei Mas eu vou lá Igual eu fui pitar Ponte Preta E Manchester ontem O Manchester ganhou 2x0 O time da Ponte Falou assim Ô Venha pitar sábado Pra gente Quer dizer Porque eu sou sincero Se tiver um pênalti Pro time seus Eu vou dar Se eu achar que foi E se tiver um pênalti Pro Manchester Eu tenho que dar Então cumprir as regras Eu não visto camisa De equipe nenhuma Hoje eu parei de jogar Em 2021 Então eu hoje A camisa que eu visto Vou deixar bem sincero Aqui pra encerrar É a camisa da arbitragem Eu estou fechado com eles Nós somos quatro Um árbitro Dois assistentes E um mesário Eu estou fechado com esses caras aí A gente antes dos jogos Eu costumo orar E vão fazer o melhor de nós Eu venho pra trabalhar Eu venho Eu considero como trabalho Porque chega no final Do campeonato Eu recebo Chega no final Da partida Eu recebo Então eu venho pra trabalhar Respeitando Cor de camisa Respeitando O escudo de camisa Porque eu já tive time Já trabalhei com jogadores Tenho Envolvimento com futebol Tenho Gosto Gosto Bastante time me procura Ô Você tem jogador Você tem jogador Eu apresento Fala Se você quiser Tá disponível Esse aqui não tá jogando Então A gente tem que somar No futebol É igual o presidente falou O Rodrigo falou O diretor falou Cara O futebol Agrega essas coisas Amizade Cara Nunca imaginei Que eu ia conhecer o Rúder E vocês iam estar junto Comigo aqui hoje Foi por questão do futebol Então A minha esposa Ela nem gosta Ela fez eu parar De jogar bola Depois eu falei pra ela Assim Qual o esposo que gosta Eu perdi uma esposa Por causa de jogar bola Então E eu também agradecer Eu tive Eu tive ano passado Fazendo o curso Mais um curso de arbitragem Com o Vinícius Furlan Né É Árbitro FIFA O Fábio Barceiro Também Um tá morando em Santa Barba O outro tá morando em Em Saltinho Então é É coisa assim A gente corre atrás A gente vê as regras A gente quer aperfeiçoar Então Eu agradecer Agradecer Bolinha Agradecer Pica-Pau Agradecer a oportunidade Agradecer o Madre Paulino A equipe A associação A família Por tudo aí Beleza? Estamos juntos Obrigado por tudo É isso aí né As palavras do Dal Fica à vontade Dal falando aí Deixa eu agradecer Kiko Agora também nós estamos sendo Vistos lá no Japão Boleta Que maravilha Vai você ver States, Japão Olha aqui Eric Brasil nem se fala né Brasil Brasil é nosso Aqui na Domina né Brasil é nosso Então tá aqui 390 490 States aqui Olha Japão agora apareceu por aqui Boleta Agradecer viu 2303 minutos Visualizado tá gente É minutos Depois nós Vortes aí Multiplica em hora Vai lá Tchau obrigado Nós quebrando tudo A concorrência se enlouquece Com nós aqui no Boleta Deixa eu só Dar um pitaco aqui Eu fico até Deslongeado Paraná De ouvir o Dal Falar isso aí Tá ligado Tô ligado Tenha atenção Quando eu brinco Com o Dal Dava muito trabalho Em campo É com o Dal Como goleiro Ele sempre foi muito Aquele goleiro agressivo Né Dal Saia mesmo Se atacante Viesse pra cima Atropelava Atacante Com quem Tivesse na frente Aí ia socando mesmo É não E sempre capitão né Muitas vezes capitão da equipe né Sempre os jogos que eu optei Do Dal Sempre capitão da equipe Então é Você teve o privilégio É Quarta de finais do clima E modesta passa Um jogão de bola Um jogão Um jogão de bola Você é louco E agora Teiro do nosso lado É o Paraná É melhor ainda Ficou melhor né Ficou melhor agora Parabéns Dal Se todos os caras ruins Parar e ir para a arbitragem A arbitragem vai continuar Do mesmo jeito né Mas quando o cara é bom Quando o cara é bom Fica bom Eu voava Eu voava em campo E piorou Eu voava em campo Ficou melhor Eu tô dizendo Quando o cara é bom Ele vai e faz direitinho né Pessoal Voltando aqui na Vila Havaí Nós não podemos deixar de falar né Que essa Copa Vila Havaí Secom Tem o apoio total Da Secretaria de Esporte Prefeitura Municipal E também Da Liga Regional Qual é Seu doutor Rogério Pontara Que é o presidente O presidente Arrojado Fazendo um trabalho belíssimo A frente do esporte Aqui da nossa cidade E levou nós pra lá Boleta Com competições Foi quem levou nós pra lá E agradecer também O secretário Marquinhos Do grupo Marquinhos Pachante Que pôs uma carretona lá Pra nós poder ficar em cima né E ele Cara É um amante também Do futebol Nem à toa Que é Um não Na minha opinião O melhor secretário Que eu vi na cidade Até hoje E todos os tempos De 92 Que eu tô no futebol Aqui como dirigente E acompanhei Um bocado de merda Que passou aí Na Secretaria de Esporte Que não somou nada Nada Fez foi acabar um pouco Com o esporte da nossa cidade E o Marquinhos chegou aí E fez a diferença né Ô Boleta Enquanto você Se dá uma pensada Deixa eu mandar um abraço Pro Igor Pener aqui A galera do Real Lótus Boleta Tá aqui Bolinha e Pica-Pau Parabéns pelo trabalho Nas transmissões E divulgar os campeonatos E dando visibilidade Aos times novos De Indaiatuba Brás Tamo junto Tá falando aqui Que tá no grupo da morte Da Copa da Amizade Só pra lembrar aqui Rapidão Boleta A Copa da Amizade agora Classifica quatro Viu Era dois Agora vai classificar quatro Vai aumentar mais os jogos Pelo que eu tô vendo E pá E vai Ai Toca mais Na verdade Nós vamos depois discutir Essa Copa da Amizade né Porque no congresso Que teve lá Foi falado lá né Que ia ser duas equipes Por chave né Agora são quatro Aumentou pra quatro Nós não sabemos qual foi o motivo Também Não é Entrar em detalhes né Porque algum motivo teve né Mas como Uma coisa rolou Depois fica sabendo Como foi falado lá na reunião Pros dirigentes que tava lá Que era dois Eu acredito que quase todos os dirigentes Tavam crente que era dois Já tinham posto nos seus grupos Que era dois Mas mudaram A forma aí né E nós não sabemos Esperamos aí que tudo corra bem Que todos os diretores aí Ninguém reclame E deixa o campeonato rolar né Que nem começou ainda Beleza O Andrei Volta só um pouquinho aqui no Andrei Andrei Você teve base no futebol amador Ou profissional Pra poder hoje Conhecer um pouco O que é jogar futebol No meio dos varjeanos Que a gente costuma falar Sim sim Eu comecei com o José Alves Não sei se você conhece lá de Raffard Ultimamente agora ele sofreu um acidente na perna Veio amputado Não sei se vocês conhecem daqui Mas foi ele que Eu morava numa usina Ele me viu jogando lá na usina Na camulecada E me convidou pra trabalhar com ele Pra desenvolver mais o futebol Aí foi aí que ele me levou No primeiro time que eu fui jogar Foi lá em registro No comercial de registro Cheguei a jogar lá até Uns 15, 16 anos Daí vim pra cá Pra Capovari Joguei a Sul-Americana Aqui pro Capovariano E logo teve Em salto também Na minha época Tinha o Guarani-Saltense Que era pelo Luciano Azevedo Que era o nosso treinador lá Aí cheguei a jogar O Paulista sub-17 E depois o profissional também Que teve um projeto profissional ali em salto Com o Luciano Uma rapaziada ali Que era o Claudinho Na época Era o nosso treinador Joguei também profissionalmente ali E joguei O último clube que eu joguei profissionalmente Foi no Nosso Primavera Aqui em Dindatuba Eu passei uns 2, 3 meses Quando eu tinha uns 18 anos Daí foi que Eu machuquei o joelho Não teve como dar continuidade mais É uma história aí né Rodou os times aí da nossa região Tem bagagem hein Bolinha Tem bagagem naquele tempo Que você passou Primavera também Era uma casa de Zé Ninguém Era meio bagunçado Hoje o Primavera tem uma estrutura Aliás o Primavera Desde quando o final do Luiz Carlos Assumiu O final do Luiz Carlos Assumiu o Primavera O Primavera mudou muito E começou a subir de degrau Então hoje A ascensão do Primavera Deve-se muito Ao ex-vereador E hoje falecido Luiz Carlos Do Colégio Meta Que foi ele E o Bolinha Ele não foi visto Na Liga também É, mas na Liga ele não fez nada não É, não fez nada Na Liga é certo e é certo Na Liga ele não fez nada Ele foi lá no Primavera Aquela que dava dinheiro Tanto que ele ganhou dinheiro dele Ele botou dele Tirou também Que Deus coloque num bom lugar Se assim merecer Porque a gente tem negócio De morrer vai para o céu Tem um bocado que desce Para o inferno direto Que ele não cai Nem no cadeirão do capeta Mas eu acredito Que ele deve ter ido para o céu Porque ele ajudou muita gente Era uma boa pessoa Então Bom, eu só não vou deixar Esquecer também aqui De mandar um beijo Para minha esposa Que ela me comprou aqui Meus dois filhos É, minha família Meu pai, minha mãe Meus irmãos Está todo mundo lá ligado Aqui na gente Obrigado Um beijo a todos Muito bem Já aproveita lá Depois viu E pede lá Já dá o like aí Já começa a seguir Porque Pessoal Vocês vão ver muito Essa galera aí Que nós vamos estar transmitindo Vários jogos do Manchester Ao vivo Com imagem aí Não só aqui Para ainda atuar Mas vamos dar uma amadora Chegar Porque a internet Ela não tem froteira Um abraço para a galera Deve ter bom também Boleta Deve ter bom TV Lá de Capivare Lá de Capivare Os meninos são dez Lá parceiro da gente também Então A gente agradece Os parceiros da gente Então pode preparar aí Que nessa Copa da Amizade A amadora vai estar transmitindo Vários jogos aí Ao vivo Ao vivo mesmo Não tem negócio de ficar gravado Igual outras emissoras Que grava Grava no domingo Para soltar na sexta Aqui é o pau na lata Gato aqui no Mianó Que nós não passamos No bigode do gato Aqui é pau na lata Entendeu? Então é mais ou menos assim O Paraná Onde na abertura da décima quinta Copa Vila Havaí A gente vimos lá Umas sonoras goleadas Na primeira rodada Onde nós tivemos Começou meio atrasado O jogo que era para começar Às oito Começou por volta de oito E quarenta da manhã Por causa da cerimônia Isso O Disque Breja Não tomou conhecimento Dos galácticos Que de galáctico Não tem nada Tá time feio Da porra Levou logo uma lavada De cinco a um na lata É O time do Disque Breja É o atual campeão Era o Mastiga Samba Barra do Ode Junho Só mudou o nome Os atletas são os mesmos E eles vieram forte Nesse jogo aí Pica Pau Teve um jogador Que foi eleito Crack da partida É o Negueba É o Negueba O Negueba E nós Eu ia falar Pereba Mas eu vi que tem uma emissora Do Rio de Janeiro Que pega os ruins Para ser Pereba Eu vou mudar Eu não passei mel No bigode do gato Para o goleiro do galáctico Você foi falar Que o cara é bom Você abriu a boca Ele levou três piru No primeiro O cara chutou uma bola O cara pegou uma bola Caramba boleta O homem é bom mesmo Acabei de fechar a boca Me toma um gol de cobertura Então para esse goleiro O cara foi um metro e meio De altura Para o goleirão Eu não passo mel No bigode do gato Para ele Cê está brincadeira E aí nós vimos aí O Disque Breja Atropelou Atropelou Fizeram a abertura Isso Que eu gostei muito O público A arbitragem foi bem Nós gostou também A organização foi dez O segundo jogo Que era passeio às nove Comunidade independente Uma forte equipe Não tomou conhecimento Do Samuca Lanche E Sapecola 4 a 1 É um jogão de bola também Samuca Lanche Coitado Vai ter que fazer muito lanche Quem foi o destaque Dessa partida O goleiro do Foi o goleiro Estou falando aqui O doutor Foi o goleiro Eu já acho O goleiro Foi o craque Foi o craque E eu não vou passar mel No bigode do gato Para comprar os dois treinadores Neto Tasca E o nosso querido Odaíza Neto Dois treinadores Mas seis são ruins O time já é ruim Mas os treinadores são piores Neto achou que o Palmeiras dele Ganhou Que ele ia ganhar também O filho do Neto Estava com o cabelão Perto de nós Arrancando os cabelos Mas como meu pai é ruim De treinador Seu filho falou Meu Neto Abraço Netão Palmeirense Eu só tenho aqui boleto Do terceiro jogo Ah não Do amigo do Samu Independente Amigos do Do Foi o Lucas Da comunidade independente Isso o Lucas O Lucas E depois nós tivemos Na minha opinião O melhor jogo da rodada Amigos do Cachorrão 2 E correria 2 Que jogão de bola Foi aquele Paraná É Foi de arrepiar né O público gostou muito né A gente da organização também Gostamos muito E E tem um destaque bom lá O craque Muito empresário na Verde Cup Não lembrado né Louco pra contratar os moleques lá Do correria viu E o craque da rodada Foi do correria Aí foi o Gustavo Foi do correria Que fez os dois gols aí Aí faz a partida Mas tem um dezinho lá Que chama Requel meu Moleque joga fácil demais É mas se Aqui não tem como Aqui eu não vou passar É o loirinho né É o loirinho né Aqui eu não vou passar mel No bigode do gato De nenhum Porque Os dois times Além de ser muito bom Os dois ótimo goleiro E eu te falo Foi um resultado Que eu acho Que pelo jogo Foi um resultado correto Foi o que os dois jogaram né Fica Paulo E você pode ver que o Foi justo o resultado O time do Cachorral Trocou o goleiro no segundo tempo E manteve a mesma Manteve a mesma coisa Mandar um abraço Para o Gordinho Que está de treinador Lá no Cachorrão E o Topo também O chorador na beira de campo Os caras da Ponte Preta É o Gordinho O Gordinho só vai para onde Tem time bom né O Paraná É com certeza E depois nós participamos Do churrasco lá Do Cachorrão Treinar o Manchester Ninguém quer né Ô Pica Paulo O goleiro do correria Pegou muito também hein Pegou É Bom goleiro Bom goleiro Treinar o ex-manchester Que eu quis dizer O último jogo Que era para acontecer Às 11 horas Que aconteceu quase meio dia LBC Contra a equipe Do Zanzotti LBC 6 Zanzotti 0 Olha Parabéns A equipe do LBC E Barra Manchester Os garotos de Campinas hein Uma pena que o Rodrigo Esqueceu de levar carne Para nós comer lá Depois do jogo né Não 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 esqueceu de levar carne E foi um bom jogo Viu Bolinha Foi um bom jogo O time do LBC muito bom Tem o Biju lá Que já jogou A Copinha São Paulo Aí pelo Primavera Junto com Aquele Os garotos de base Tem uma base boa O destaque daquele jogo O craque foi quem mesmo O 1 no 11 O Biju O Biju Joga muito viu Joga fácil Agora aqui no Zanzotti Coitado do time do Zanzotti Eu vou passar menos Um bigode de quem Que se tem 7 na linha Fizeram 6 gols Fecha o caixão Passa menos Era 7 né Anulou um gol Do LBC ainda Zanzotti O menino lá do Zanzotti O Fabrício ganhou uma bola Ainda bem que ele não perdeu tudo Porque ele ganhou uma bola No sorteio Então ganhou o domingo Porque esse time Desculpa a sinceridade Esse vai só dar Minha bode Nessa competição Porque realmente Gente Quem não gosta Que eu fale Vai dar minha bode Não estou desprezando Sua equipe Apenas eu estou querendo Que você entenda uma coisa Tem competições Que é para disputar E tem competições Que é participar Eu acredito Que deve ter umas 3 equipes Vou dizer Samuca Lanche Zanzotti Galáctico Vão só participar Só participar Chance de chegar 0,0 Por que estou dizendo isso? Pelo potencial Das outras equipes Não Ainda não Time do Toco Da Croação Que nós sabemos Os outros grupos Que vai estrear Então depois Vocês medirem no final E se domingo Vocês acharem Que o bolinho Foram bobagem Domingo estaria de novo Lá com a Rádio Amadora Fazendo aquele mesmo barulho Se vocês não gostar Peço que vão lá Converse com o bolinho Com carinho Não me dê tapinha nas costas Que nem minha mulher me dá O resto está tudo certo Adoro vocês E vocês me adoram Só que aqui eu não passo O mero bigode do gato não Aqui tem que ser sincero Futebol é coisa séria Os meninos perguntaram O que é a respeito Em Orfa O pessoal aceitava Muito jogador de fora Se tinha uma regra Um limite Eu comentei Que essa regra E esse limite É que o pessoal Sempre reclama Que não tem O Paraná Não tem Porque a liga é regional Só se mudar O estatuto Mudar a regra Mudar a liga Se dar ele salto Os campeonatos São feitos pela liga Também não são? É a lideza de salto A lideza também É federada É a lide judô O ex-presidente E lá em salto A lideza A lideza Tem quantidade De jogadores Lá não é É lá já é diferente É diferente Mas engraçado É diferente É da mesma federação Mas não proíbe Porque a liga é regional Não tem como ser Campeonato de asfalto Cinco jogadores Só de fora Série C de salto Também cinco jogadores A gente não pode mudar Só se o poder público mudar O campeonato regional Não tem como O jornal já fala Todas as cidades Todas as cidades Pode vir Se o time da Tuba Quiser montar Com um time de Só um time de campeão Pode É porque tem um time Do LBC Que nós estamos falando Que ganhou Está rolando Aleluia O time inteirinho É de fora Tem jogador de São Paulo Tem jogador de Guarulhos Da região do ABC De salto Tem de Itú De várias cidades Isso aí Aqui se for entrar Nessa aí Teve vereador Que tentou colocar Esse projeto Para barrar Atleta de fora Mas a liga Já fala regional A gente sabe Que as equipes De Cardeal As duas equipes A equipe de Elias Fausto Sempre disputou Os campeonatos Amador aqui Vem com a equipe Toda de fora Como que vai proibir Não tem como Eu como dirigente Eu como dirigente Presidente Eu gostaria Que fosse no mínimo Limitado de cinco Mas infelizmente Não é o meu querer A liga Ela é regionalizada Quando se fala regional Ela não é campeonato Municipal Municipal Se for municipal Aí você só pode Colocar os times Do município Porque paga Seus impostos Ali Mas como se Então não aumentaram Esse detalhe Que o doutor Rogério Já foi claro aqui Já explicou É um presidente da liga Que é advogado Conhece todos os trâmites E ele não pode Proibir equipe nenhuma De assinar atletas Se o time Tizer todinho de fora Só ter o nome Aqui em Datuba Hoje no meu caso Manchester hoje Está disputando Com quatro jogadores A Copa da Amizade Aqui da cidade O resto está vindo Tudo de fora E vai ser assim No Amador Primeiro Porque tem um bocado De pé de rato Aqui que não joga nada Quer jogar no clube Aqui Quer sentar no banco Da frente Vai pros quinto Dos infernos Quer andar de janela Também né Bolinha Quer andar na janela Boleta Eu sei que essas tretas Aí está boa Fala aí Pica-pau Agora não sei Se ele errou Aqui o Dell É o Dow Joguei contra ele Quando ele jogava No Grêmio Agora sim é do Dow E eu quase fiz um golaço De bicicleta nele O cara pegou muito no gol Você é mil de referência Moço, professor Foi um jogo de O Heron Foi um jogo de oitava de final Até mandei o vídeo Pro Rudney Semana passada E ele mandou pro Heron lá Nesse lance Foi legal Eu saí numa saída de bola Deu um soco Bola voltou Depois de alguns segundos ali Ele conseguiu roubar a bola Ele bateu no peito Deu uma bicicleta Eu dei uma espanada na bola E o cara que estava lá Não sei quem que é Acho que é o centroavão dele Cabeceou E eu consegui tirar a bola Foi uma defesa muito E Heron jogou muito nessa bola Mas jogou muito nesse jogo Mas nós metemos acho que Três ou quatro a zero neles E fomos para as quartas de finais Então a bicicleta quebrou os pedaços O Bolinha Furou os pneus O Bolinha Deixa eu mandar um abraço aqui Para a galera do Esporte Clube Gaza Nosso amigo Frank A galera lá de Campinas Que estava ali acompanhando na vila Ali E que ficou sem carne também Graças ao Rodrigo E eles falaram que ia acompanhar O programa nosso O Rone também Rone parceirão Que brevemente também Essa galera tem um time forte Lá em Campinas Falou que quer vir Numa resenha aqui na Amadora Por isso que eu falo pessoal Nós aqui da Amadora Nós não conseguimos ir até vocês Mas vocês podem vir até nós Nós vamos receber com o maior prazer Com o maior carinho Para que vocês possam mostrar O trabalho que vocês fazem Porque de Campinas Aqui é igual Salto e Tu E a gente está sempre convidando E nós conhecemos essa galera Por o Frank Um parceiraço Trouxe um time inteiro Para o LBC Tudo molecada Bom de bola E o Rodney também lá E a galera falou Que ia estar nos assistindo mesmo Abraço Brigadão E dia 12 O LBC volta a jogar E nós vamos encontrar Essa galera todinha de novo Porque a Amadora Fechou aí Os nove finais de semana Nós vamos estar lá Então a galera Que não gostar do Bolinha Vai me jogar pedra Mas eu vou estar lá Ô Bolinha Aproveitar aqui E a audiência Da Amadora Já rendeu frutos aí Para o Madre Paulina Já rendeu? Isso A gente foi chamado agora Nesse momento Pelo Instagram O presidente está falando Com o garoto Se apresentou como lateral esquerda É uma deficiência Que nós temos hoje E provavelmente Nós vamos Convidá-lo a dia cinco Fazer o O meio tempo O dez minutos O vinte minutos Para a gente poder Conhecer o futebol Então assim Igual o presidente falou Tem que ter humildade Tranquilidade E outra Vai se abrindo portas Então hoje Nós tínhamos a deficiência Do lateral Do lateral esquerdo E ele Através da audiência Eu tenho um amigo meu No Paraná Ele tem um garoto Tem dezoito anos O menino tem quase Um metro e noventa De altura E é goleiro Ele pediu para mim Bolinha Você conhece muita gente Será que não tem um time Que tem uma base boa Para a gente poder Estar colocando Ele tentou vir Primavera Eu falei O Primavera agora Depois que virou O SAF Ficou muito difícil Abrir as portas Para qualquer um Botar jogador hoje Infelizmente virou A SAF hoje É empresa Cortou Que nem o presidente Hoje manda Do jeito que mandava Tanto é que o Eliseu Foi claro aqui conosco Quando ele participou Que hoje O nome Primavera Existe Mas a porcentagem Do Primavera Por Primavera É de 10% O resto é SAF Eu também tenho oportunidade Conheço o presidente Eliseu E realmente E realmente O que o Bolinha O que o Bolinha Está dizendo Referente a SAF É verdade Então realmente Eles assumem Eles fazem todo o papel De gastos E com a porcentagem menor Para o clube E o Eliseu Realmente confirmou comigo Confirmou contigo É exatamente E é isso que acontece E até eu comentei com ele Sobre a respeito Desse garoto aí Mora lá no Paraná O pai dele Tem casa aqui Estava falando para mim Bola Estou tentando Pôr meu filho Meu filho aqui Agora ele está fazendo Um trabalho de peneira Montou uma equipe nova Lá no Paraná Que está disputando O campeonato paranaense Numa cidade pequena Lá do Paraná E aí o moleque dele Foi fazer uns testes lá Mas ele está querendo Mesmo trazer aqui Para São Paulo Porque eu falei para ele O futebol Mesmo da região aqui Tem muitos garotos Que se destacam Conseguem entrar Numa equipe Numa terceira Numa segunda divisão Com mais facilidade Então quem sabe Numa dessa aí Você traz seu garoto Nós apresentamos Para o pessoal do Madre lá Quem sabe Numa dessa É um alemãozão Para o moleque Tem 18 anos Tem quase 1,90m de altura Gigante Se pega alguma coisa O pai dele falou Que joga Eu nunca vi Então não posso falar 1,90m É quase da minha altura Hoje A cidade de Salta Além do projeto Que nós estamos implantando Tem o time do Salta Futebol Clube Que está cada vez mais Cada dia crescendo Buscando os frutos Então Com certeza Chegar aqui em Salta Chegar em Salta Vai ser acolhido Isso aí pode ter certeza Quem sabe Numa dessa Que ele vinha aí Eu não posso estar Marcando e apresentando O garoto para vocês Porque querendo ou não A gente pode falar assim Não sabe Quando vê Pega É um garoto bom Que se destaca aí E pode ter um futuro brilhante Isso aí que é muito importante O DJ Pica-Pau Que horas são? Fala com nós aí Boleta Estourou a boleta Estourou como sempre 21 e 11 Que delícia Meu Deus Pessoal é o seguinte Estamos chegando aí No final dessa programação Esse bate-papo gostoso Hoje você viu aqui A mesa recheada Nós poderíamos botar O nome de mesa redonda O único canal Que tem mesa redonda É nós Mas nós não quer esses nomes Porque tem um bocado Que é esse mesmo nome Nós aqui amadora Nós não copia nada de ninguém Nós só soletra Viu gente? Porque copiar é difícil Nós soletra Então nossa mesinha aqui Vai ficar hoje O programa Resumo da rodada Aí nós vamos estar fazendo As edições Dia de sexta-feira Vamos criar o Amadora Debate De novo né DJ? Com certeza Amadora Debate Amadora Debate Que fica a nossa marca registrada aqui E aí a gente vai estar voltando Com vocês aqui Na próxima quinta-feira A partir das 19h O pessoal do Madre Vai estar aqui conosco Fazendo essa resenha Maravilhosa Contando tudo A história do time do Madre E tudo que rola Nos bastidores do Madre Os parceiros Aqueles que realmente Ajudam a pagar a conta lá Nós vamos estar aqui Fazendo esse bate-papo gostoso Mais uma vez Quero agradecer A todos vocês Ouvintes Nossos queridos Que sempre está nos acompanhando Onde quer que você esteja No Brasil Fora do Brasil E apoiando sempre O trabalho da Amadora E não se esqueça Você que não se inscreveu No Youtube ainda Vai lá Dá aquela moral Vamos bater esse recorde De 400 pessoas inscritas Para nós E com tudo Na transmissão Do Futebol Amador Quem sabe Numa dessa Nós não podemos ir até Lá na Cidade de Salto Cobrir a garotada do Madre Também Porque com nós Nós não tem fronteira A gente vai em qualquer lugar Bota essa breza na estrada Ela vai até um do dinheiro Se tiver pedagem Na pasta Depois na parada E lembrar que amanhã Nós vamos estar ao vivo Lá no programa Hashtag Hashtag Vem com tudo Do professor e vereador Sérgio Boleta Isso Uma rádio web LR Estúdio LR Estúdio Para quem quiser acompanhar Na web É www.radio.lrstudio.com.br Participação do trio Às 19h30 19h30 É porque é meio longinha Até nós chegar lá Até nós chegar lá Até nós chegar lá É pouco boleta Então Então boleta Fumo para você Fumo para o Eric Fumo para todo mundo E a galera aí Agradecer O pessoal do Madre aí Rodney Presida Quinta-feira Confirmada a presença da galera aí Confirmada Com certeza Vamos estar aqui Presente Falando toda a nossa história Nosso projeto Acaba Pelo amor de Deus Acaba Acaba Pelo amor de Deus Acaba Nós que agradecemos De vocês deslocados de salto Para vir até aqui Andrei Obrigado pela sua presença E espero que você tenha muito sucesso Com a camisa do Manchester E pode ter certeza Que você Já tinha muitos amigos No futebol E hoje você pode considerar Mais uma quantia de amigos Que você Vai fazer Não só Aqui em Datuba Mas todos aqueles Que gostam E vestem a camisa do Manchester Torcida E as galera que organiza aí Pela humildade de vocês Aí eu falo humildade Porque eu estou sentindo A humildade no grupo E quando um grupo Tem a humildade em primeiro lugar Pode ter certeza Que frutos colherão Eu que tenho que agradecer Pelo convite de vocês Pelo Mudar o que foi O O pioneiro De tudo isso É E pode ter certeza Que do fundo do meu coração Eu vou defender Essa camisa aí Até Quando eu não conseguir mais Pode ter certeza Que daqui pra frente A gente vai buscar Sempre a vitória E sempre Como o senhor O senhor está falando É humildade Respeito E é isso aí Vamos pra cima Obrigado Dau Dau Você não vai pra praia Havaí é treinado É treinado pelo nosso amigo Ediboy Aí o presidente O dono E o homem Que paga as contas lá Do time Do elite Campo Bonito Abraço Campo Bonito Que está na nossa chave Vamos fazer um jogão Viu Diboy É isso Isso Eu achei que era cinquenta e oito Parece que tinha cinquenta e seis Cinquenta e seis Cinquenta e sete Pra chaveamento ficar Pra não ter que dar Uma equipe Se fica com seis Numa chave Toma por favor Classifica dois Mas tá jogando sete Então E pra não ter que depois Ter que dar chapéu Porque se der a ímpar Aí na hora de fazer Então tá correto São grupos de sete Desejar a todas Essa equipe Desejar Que faça um campeonato Bom E sem os jogadores Com certeza não tem jogo Mas sem os árbitros A partida também não acontece Então Desejar Parabenizar A cada equipe Que se propõe Disputar o campeonato E também Desejar boa sorte Ao elenco Da arbitragem Que vai Com certeza Fazer um belo trabalho Novamente Isso aí Eu vou corrigir vocês dois De novo Que é cinquenta e seis Cinquenta e seis Cinquenta e seis Não cinquenta e sete Então Os organizadores do evento Lá tá mais doido Do que mais Não, não, não Oito vezes sete São oito grupos De sete Dá cinquenta e seis Porque tinha um grupo Que lá no dia Tinha ficado com seis equipes Depois Lá daram o Fluminense E fora Acrescentaram o Fluminense Que nem o Dal falou aí Cinquenta e seis Cinquenta e seis equipes Esperamos que todos Façam um bom campeonato Mas dessas cinquenta e seis Vamos tirar Vinte Vinte vai fazer campeonato O resto vai só da minha bode Da minha bode Vamos escrever aí Escreva aí Hoje é dia trinta Hoje é dia trinta Escreva o que eu tô falando De cinquenta e seis Vinte é aquelas As outras é minha bode Fazer arquilheiro, né? E viu, Paraná Eu tô vendo aqui Que agora entrei no link Aqui já tá Os grupos já tá Tudo formadinho Falta só rodadas de campo Pra poder saber Quem vai jogar onde E quem vai sentar o bambu No primeiro jogo E no segundo Que hora que vai ser Eu agradeço aí o convite Paraná, mais uma vez Quero te agradecer E lembrando que domingo Domingo nós vamos estar Com a Amadora lá E você vai fazer parte Do nosso Bancada lá, viu? Com certeza Com cerveja, viu? Tá E se você tiver Se você tiver meio assustado Leve o capacete Colete Porque depois do programa de hoje Eu tenho certeza Que vamos levar só balada lá, viu? É muito bom Eu gosto disso, né? Lembra que dessa vez Não vai estar em cima Descaminhão, não Vai estar no meio do povo No chão É, não tem medo de pressão, não Pica Paulo Eu também não tenho medo Eu gosto de pressão, viu? É bom Seu lado eu não tenho medo De ninguém, não, Paraná Ah, pode ficar tranquilo, viu? Se eu andar com medo Você tá andando Com o pai altíssimo Estamos juntos e misturados É, eu quero dar uma boa noite A galera que acompanhou Que assistiu pela live aí, ó E aos meninos que Vem de salto aí Toda a diretoria Vem fazer parte com nós Quinta-feira Pra você fazer aquela pergunta É, é Aí dá uma cutucada Mas uma apertada, né? É E um boa noite Um abraço a todos Vui! Ô, Marco Obrigado aí, Marco Pela sua participação também, né? E quinta-feira Vocês vão estar conosco aqui E aí nós vamos ter mais espaço Pra poder dedicar Cem por cento Essa programação de quinta-feira A equipe do Madre E também pros torcedores É nós que agradecemos E... E feliz por estar aqui Viu, irmão? É, a mulher tá aí Esperando, já braba Mas nós tá aqui Isso é morte e abraço A todos aí Isso aí Lembrando, né? Que nós tá sempre Convidando as equipes Nós tá sempre Convidando as equipes Da Kidindatuba, né? Algumas equipes, né? Que a gente sempre Tá convidando Tá vindo Outra se acha Que é melhor O trabalho da sua equipe Beleza? Bolinha falou demais? Todo mundo despediu o boleto? Os meninos ali já falou? Já Presida Já despediu? Presida, já despediu Opa, então, Boleta Não escutou o Presida Eu não escutei o Presida Não escutei o Presida Eu acho que você tá Querem lograr nós Tô deixando pra falar Quinta-feira, né? Quinta-feira Manda a resenha Aguente, aguente Beleza então, Boleta Agradecer o Eric, né? O Eric Kim Agradecer Agradecer aí a A galera aí Por ter nos recebido Né? Mandar um beijo aí Pro meu pai, pra minha mãe Minha família e meus irmãos Que amam futebol também Então depois cobra eu Obrigado aí, galera Muito bem Tamo junto, Boleta É isso aí, né? DJ Pica-Pau O Eric por aqui Nos auxiliando, né? Agradecer aí Agradecer todos vocês que estão aí Os meninos que já aqui tiveram Estão lá fora, né? Pessoal aí que acompanhou aí Do começo ao fim aí Agradecer aos japoneses, né? E os outros estrangeiros Que é da onde? Quer ver? Estados Unidos, né? Estados Unidos aí E os nossos Hermanos brasileiros, Boleta Que nos acompanharam até aqui A todo mundo aí Que compartilhou aí Mais de 46 compartilhamentos aí Comentários rolou de cima e embaixo Coraçãozinho, joinha Só não esquece de ir lá no YouTube Da Amadora Zona Sul 9199 Vai lá, se inscreva no canal Acione o sininho de notificação Que tudo isso que rolou aqui Você vai encontrar por lá também Boleta Amadora Zona Sul no Instagram Kawai Resenha Oficial do Pai É, tá lá tudo aí que rolou Lá na Vila vai aí também Que eu já vi lá, viu? Principais lances Tudo lá A galera que curtiu aí Isso, Boleta É isso aí, né? Agradecer aos nossos parceiros GVC Vestindo Você Agradecer HS Consórcio Superbet 88 MA Pintura CT Cruzeiro Indatuba E Grupo Marquinho Despachante E hoje que chegou conosco Também aqui TW Ferragem Acreditando no potencial Da Amadora Zona Sul .com E eu agradeço mais uma vez O carinho de todos vocês aí Por ter aturado nós Mais de duas horas aqui no ar E quinta-feira tem mais Tenho certeza que quem não gostou Vai estar de novo aqui Vem com o pai Aqui não passamos mel No bigode do gato É mais ou menos isso aí, Boleta Então agora Fiquem todo mundo com Deus Porque até eu fui, Boleta Tchau, obrigado Até domingo, né? Vamos lá Vamos da placa Vamos da placa Vamos da placa Vamos da placa Vou mandar camisa Põe o fadinho É gol É gol Imagina te balançando Alegria, alegria Galera do goal É gol É gol É gol É gol Valeu, galera Nada bem É nós Obrigado 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 Não sei o que você falava Futebol é aqui Notícias do Esporte